Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui em mais uma edição de Segundas Intenções. A gente tem o grande prazer e a honra de receber o Cristóvão Tessa, que é, sem dúvida alguma, um dos escritores mais importantes hoje no cenário da literatura brasileira, uma obra que começou em 1979, eu acabei de descobrir isso agora, fui até confirmar com ele, porque eu conhecia as obras dele a partir do Ensaio da Paixão, que é de 82, e Trapo, de 88, mas acabei de descobrir que a obra começou em 79. E é justamente para falar um pouco desse percurso, cujo ponto mais recente, cujo lançamento mais recente é O Professor, esse livro que acaba de ser lançado. Para falar sobre isso, a gente vai fazer aqui perguntas para o Cristóvão, depois abrir para vocês também fazerem perguntas. Existem aqui alguns alunos da Uninop que trabalham com tradução da obra do Cristóvão para o inglês, e também vão fazer algumas perguntas sobre esse aspecto, porque eu acho que é uma coisa interessante, são alunos da professora Rita Couto, que sempre nos prestigia muito aqui, que traz seus alunos regularmente, e é sempre uma iniciativa interessante de poder ter esse contato também com uma outra visão do escritor, que é o escritor traduzido para outra língua, já que o Cristóvão é um autor que, nos últimos anos, principalmente, eu diria que a partir do grande sucesso que foi O Filho Eterno, se tornou um dos autores mais traduzidos do Brasil para várias línguas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, para fazer uma primeira pergunta, eu queria só falar brevemente que me parece que há uma mudança de inflexão, de abordagem, de ponto de vista narrativo, de voz narrativa na obra do Cristóvão que se manifesta a partir de um livro, que eu acho que não foi ainda suficientemente valorizado dentro da obra dele, talvez por causa do impacto muito grande do Filho Eterno, que é o exatamente anterior, que é o fotógrafo. Então, Cristóvão, te pedi para fazer... Nem todo mundo conhece a sua obra porque ela é muito extensa, então, se você pudesse contar um pouquinho do seu percurso, comentar essa mudança que eu acho que se dá a partir do fotógrafo, de uma literatura que tinha personagens que tinham maior, digamos assim, autonomia, e eram livros em que os diálogos tinham um equilíbrio maior entre as personagens, e aqui esse termo equilíbrio não é nenhum juízo de valor estético, mas é simplesmente uma característica, para uma prosa mais centrada na perspectiva de um narrador, que, ao mesmo tempo, narra e examina, critica, reflete, você cunhou um termo para isso, um realismo reflexivo, que começa a se manifestar na sua obra a partir do fotógrafo, que é um livro de 2004, e que é uma perspectiva que eu acho que continua se acentuando, depois com o Filho Eterno, e depois com o Erro Emocional, e agora com o Professor, sem esquecer também do livro de contos Beatriz, que, de certa maneira, é um livro que dialoga ou sai do Erro Emocional. Mas eu acho que você está numa fase da sua literatura em que eu acho que essa perspectiva mais crispada, mais encerrada de reflexão sobre a realidade suplantou um momento em que as questões eram mais subjetivas e tinham um vínculo mais forte com a realidade social ali, algum contexto particular. Aqui eu acho que agora você está numa outra dimensão da sua literatura, que talvez seja até mais densa, mais reflexiva, propriamente dita. Falei muito, queria que você contasse agora um pouquinho como é que foi essa trajetória e isso que eu falei aqui não é uma grande bobagem. Não, não, você não falou bobagem. Bom dia a todos, é um imenso prazer estar aqui nesse lugar tão bonito aqui em São Paulo. Gosto muito de São Paulo, sempre que eu venho aqui, as coisas parecem que dão certo. Os encontros com os amigos, falassem de literatura em espaços simpáticos como esse. Manuel e vocês, falam que eu estava pensando nessa questão de você pensar sobre a própria trajetória do escritor. Ao contrário do que o senso comum imagina, escritores são pessoas que não sabem o que fazem. Eles se lançam numa aventura para escrever, é uma espécie de armadilha, em um determinado momento eles não podem mais parar de escrever e aí eles passam a ser inscritos pelo que eles escrevem. A coisa volta contra eles mesmos. Mas depois do Filho Eterno eu comecei a ficar um pouco mais conhecido, teve um sucesso interessante no Brasil, claro, um futuro brasileiro. Eu tive essa felicidade e eu comecei a ser convidado para vários eventos como esse e aí começou o processo de eu construir o meu próprio passado, porque eu tenho que me explicar. Então eu comecei a fazer uma outra obra de ficção, digamos assim, semi-ficção, semi-autobiográfica, para tentar entender como é que eu cheguei aqui como escritor, de onde é que eu vim. Eu tenho uma síntese interessante. O único problema disso é que você acaba confessando a idade, quando começa a contar a própria história. Eu nasci em 1952, no interior de Santa Catarina, uma cidade pequena, uma cidade que seria assim, uma cidade de cebolinha, uma casa de um lado da outra, um ambiente, uma infância feliz, etc. Quando criança eu vi, era fogão a lenha em casa, e eu vi chegar a primeira geladeira, frigideira, com aquele pinguim em cima, de porcelana. Então, de certa forma, eu vivi na minha vida, nos últimos 50 e tantos anos, nos 60 anos da minha vida, uma história que é uma história do Brasil também, quer dizer, um país que era predominantemente agrário, rural, de comunidades, de uma cultura comunitária, de um espírito agrário, para uma cidade brutalmente urbanizada, para um país brutalmente urbanizado, urbanizado, como é o Brasil de hoje, que 80% do Brasil está na cidade, e o que não está na cidade já é urbano também. Então, já tem a cabeça, como... Então, de certa forma, eu acompanhei. Isso aí. No primeiro momento, quer dizer, da adolescência para a idade adulta, para a juventude, para a idade adulta, ali no meado dos anos 60, eu tive essa felicidade, ou infelicidade, de pegar um conjunto de fatores históricos, que foi, no Brasil, um momento de extrema turbulência política e cultural, um momento de grande transformação nos anos 60, a implantação da ditadura militar em 64, depois a sobreditadura de 68, com o fechamento do Congresso. Eu tinha, naquela época, 13, 14, 15, 16 anos, quer dizer, foi a época de formação. Eu absorvi aquilo lá e era um momento também de uma revolução cultural muito intensa, no mundo inteiro, que se refletia aqui no Brasil, mesmo sendo um país periférico. Alguns traços disso, por exemplo, a implosão da ideia de uma família nuclear fechada, a pílula anticoncepcional, a ideia de todo o poder ou indivíduo, a imaginação, todo o movimento irracionalista daqueles tempos, é proibido proibir a imaginação no poder. Parece que soa alguma coisa familiar hoje, não é? Os anos 60 eram isso aí, e clivado por uma polarização política muito forte e em sinais contrários, o que é engraçado, porque, ao mesmo tempo que o pessoal lá do mundo comunista sonhava com os Beatles, com os Rolling Stones e com uma calça jeans, boa parte da juventude brasileira sonhava com o mundo comunista estatal, etc., com o invertido. E tinha também alguns traços regressivos, houve, por exemplo, uma passeata contra a guitarra elétrica, porque era inautêntica, não era uma coisa assim do sistema. Então, era um caldeirão de influências diferenciadas, e eu me envolvi nisso, primeiro, pelo teatro, uma comunidade de teatro, e a ideia de fazer literatura ou escrever para mim se imbuiu desde esse início da ideia de que é um projeto existencial. Você não escreve simplesmente para se integrar num sistema profissional, produzir livros como quem faz sapatos ou algum objeto de consumo, mas para se transformar a si mesmo e transformar aos outros é o mundo. Eu via um horizonte de utopia no ar, e a minha literatura, o meu projeto de escritor se imbuiu desse espírito, como praticamente todo mundo nos anos 60 e 70. Era um projeto performático, tinha muito esse traço. Bom, isso explica o traço social da minha formação, quer dizer, o que foi marcante na época. Sendo contra, ter um projeto anti-anarquista, eu não queria fazer universidade, eu achava que a universidade ia me destruir como escritor. Até hoje eu não sei se eu tinha razão, eu tinha aquela dúvida, mas eu acabei o segundo grau, não fui para a universidade, eu fiquei esperneando até onde pude, fui trabalhar em comunidade de teatro, fiz um curso de relojaria, tentei tudo, tentei ir para a manhã mercante, até que finalmente o sonho acabou, como diz o John Lennon, e aí eu entrei no sistema, para usar a linguagem da época. Agora, isso explica o lado externo, o lado interno, eu saí daquela minha vidinha de cebolinha e de Mônica, na cidadezinha pequena, com a casa, uma infância feliz, que era uma infância feliz, aos sete anos, quando meu pai morreu de um acidente de lambreta, que também é um signo do tempo, a ascensão das novas classes médias que estavam crescendo, era JK, ele comprou uma lambreta, já chegando quase aos 40 anos, e morreu de um acidente. Então, eu, subitamente, com sete anos, estava órfão de pai, padrão de vida caiu, a mãe pegou os filhos, foi para Curitiba, foi uma mudança radical, e eu me transformei em uma criança infeliz. Então, a primeira regra da literatura, do escritor, é isso, é a infelicidade que produz literatura. Pessoas felizes não escrevem, pessoas felizes vão ao cinema, namoram sem problema, pessoas felizes absorvem, os problemas todos são pequenos e administráveis, são os infelizes que se trancam no quarto para escrever coisas que ninguém sabe, ninguém pediu, às vezes até fogem do que você faz, quer mostrar, todo mundo sai correndo, então você se lança num projeto disso aí pela infelicidade, quer dizer, está faltando alguma coisa na vida. Então, juntando essas duas coisas, eu tinha esse influxo social do tempo, a ideia de a escrita como uma missão, como uma coisa de conteúdos, e o outro, uma questão psicológica ou psicanalítica, de ter alguma coisa para resolver ali, às vezes a gente não sabe, o escritor leva muito tempo para descobrir sua própria linguagem. E eu nunca fui precoce, eu levei muito tempo, eu já tinha aquele projeto firme de ser escritor até quase os 30 anos, na minha formação, eu começo a olhar para trás, eu, na verdade, levei muito tempo para escrever alguma coisa que fosse realmente boa ou ficasse em pé. Então, esse foi o primeiro momento ali de formação. No segundo momento, eu entrei na universidade, no sistema, como se diz, fui professor durante, fiz o curso de letras, fiz o mestrado, doutorado, fui professor durante 20 e tantos anos, e aí, graças ao sucesso do Filho Eterno, eu me demiti da universidade, porque faltava 10 anos para eu me aposentar, e agora eu recuperei meu sonho dos anos 60, então eu sou apenas escritor, eu já posso chegar no hotel e preencher, assim, profissão, escritor. Até pouco tempo atrás eu ficava com vergonha, tinha que dizer, não, professor, era outra coisa, não era o... O meu projeto é esse. Agora, com relação a temática, eu diria que tem vários, teve um momento de formação nos livros como o Grand Circo das Américas, é muito engraçado, foi a primeira novelinha que eu publiquei em 79, mas não foi a primeira que eu escrevi. Nos anos 70, eu escrevi vários contos, estive em Portugal, fiquei, na época da Revolução dos Cravos, fiquei um ano e dois meses na Europa, mochilando por lá. E escrevi uns contos que depois foram publicados em 70, em 80, A Cidade Inventada. E esses contos, o meu guru, na época, que era o chefe do grupo de teatro, Wilson Riwap, ele lia e uma vez ele me disse, você não sabe escrever diálogo, o seu diálogo é muito ruim, ele tinha razão, meus diálogos eram muito ruins. E aí eu escrevi uma novelinha chamada Grand Circo das Américas, que é inteirinha dialogada. Eu fui lá enfrentar a minha fraqueza. E esse livro acabou saindo pela editora brasileira, saiu antes do Caio Graco Prado, que era o editor da Brasileira na época, aqui de São Paulo, editava os livros do Wilson Riwap na época. E ele esteve lá no Paraná, me conheceu, disse, olha, o que você tiver, você manda para mim e tal. Eu mandei o Grand Circo das Américas, eles disseram, vamos publicar naquela coisa. Eu achava que tinha escrito uma coisa assim do nível do Graciliano Ramos e Machado Assis. Ele disse, olha, está um livro legal, assim, para quarta série, quinta série e tal. Aí entrou na faixa daquele Jovens do Mundo Todo e saiu naquela coleção. Foi uma edição, esgotou rapidamente. Claro, tinha todo um consumo já. Era a época que começavam os livros dirigidos para a escola, que era uma coisa relativamente nova, dos anos 70, isso não existia no meu tempo de estudante. Só que na segunda edição ele mandou uma página para mim com um parágrafo em vermelho e dizendo, as professorinhas do interior estão reclamando dessa cena aqui, que é muito forte, então vamos cortar essa parte e fazer a segunda edição. E aí aquele cara, o revolucionário que eu era, contra o sistema, disse, não, jamais vai cortar uma palavra do que eu escrevo e tal, eu sou intocável. Era um amor, um amasso lá do personagem com a menina. É uma coisa que hoje, na novela das sete, é pinto, não é nem ridículo, mas naquele tempo, era um tempo mais... Então ele dá uns amassos na menina lá e aquilo estava criando constrangimento na leitura e tal. Eu não sou... Uma vez escrevi uma crônica assim, não me adotem, sempre dá problema, sabe? Sempre tem problema. Você teve problema recente, né? Vários, vários problemas. Mas qual foi o recentíssimo agora, que teve uma compra no interior, né? O Aventuras Provisórias. Essa é uma história, né? Depois eu conto. Mas aí eu briguei, quer dizer, eu era um cara com tanta inteligência emocional que eu acabei brigando com o editor da maior editora brasileira, que queria me publicar, e fiquei dez anos sem falar com ele, por causa de um parágrafo que eu me recusei a cortar. E olhando assim retrospectivamente, eu não me arrependo muito, porque primeiro o livro era ruim, é fraco. Eu fui reler agora e disse, nossa senhora, é fraco, é um livro assim. Segundo, eu não tinha um projeto, eu levei um choque aquilo, porque eu queria escrever literatura adulta, eu queria ir mais longe, porque a literatura direcionada para o jovem, ela tem uma função educacional que, às vezes, é perigosa para o escritor, se você não é do ramo, exatamente, né, Edu? Então, foi o primeiro livro que saiu, embora não o primeiro escrito. Depois saiu o Cidade Inventada, aí eu escrevi o Terrorista Lírico. São livros de formação. Esses livros todos eu coloquei naquele site da Amazon, lá, em formato digital, para os curiosos. Se alguém quiser ler isso aí, está bem baratinho, é R$ 1,99, R$ 2,99, tem lá, mas eu não pretendo republicar em papel. Eu acho que é só uma curiosidade bibliográfica, são livros de formação. O primeiro livro maduro mesmo, que ficou em pé, foi o Trapo, que eu escrevi em 82, levei seis anos para publicar, depois, fazendo as pazes com o Caio e saiu pela Brasileza, de novo, em 88. O Trapo é a história de um poeta que suicida de 20 anos, cujas obras são encontradas por um velho professor aposentado, mal-humorado, tem uma dona de pensão que leva para ele, aquela papelada, e o livro alterna os textos do Trapo com... O professor chama-se Manuel, né? O Manuel, o professor Manuel. Eu gosto muito dele. E depois eu lendo, assim, de fora, o livro que sempre fez muito sucesso, o Trapo passou por três editores, já vendeu, acho, uns 15 mil exemplares, somando tudo, assim, ele sempre tem leitor, ele tem um fã-clube, o Trapo até hoje tem um fã-clube, assim. Eu fico olhando atrás, eu estava fazendo minha autoanálise, porque, na verdade, aquele poeta suicida ali, sou eu mesmo. Na hora que eu entrei para a universidade, eu achei que eu estava me matando como artista, eu estava sendo destruído. E eu botei naquela cabeça do professor Manuel a projeção que eu via de mim mesmo com o professor, anos depois. O sujeito intolerante, conservador, etc. Então, eu estava ali fazendo uma espécie de autorretrato em perspectiva do que seria uma análise psicanalítica, assim. É um livro que tem um toque romântico, ele tem, mas ele é bem realizado, eu acho que ele é um livro bem realizado, literalmente, ele fica em pé, ele tem coisas... É um livro forte, ele manteve, assim, uma... Depois eu entrei, digamos, numa zona de conforto, de domínio narrativo, para dizer... Depois desse eu publiquei Juliano Pavolini, que vai virar filme agora, no ano que vem, com o Caio Blatt na direção. Juliano Pavolini é a história de um menino que foge de casa, vai parar num bordel na Curitiba dos anos 60, é educado por uma cafetina e depois ele está na cadeia contando a história dele. Cometeu um crime, então, uma história de um de um. E a primeira frase do livro é dizer, eu tinha tudo para dar certo, exceto a família. Daí ele vai contando para a psicóloga dele a história da vida dele. Do Juliano Pavolini, aí eu escrevi A Suavidade do Vento, que foi com aquele projeto Vitti, Uma Noite em Curitiba, O Fantasma da Infância, exatamente. Depois eu escrevi O Breve Espaço, Entre Cores e Sombra, que é de 1998, que começou a mudar. Agora, a gente não tem, eu não tenho exatamente um controle, não era um projeto de... Quando eu escrevo um livro, não me passa pela cabeça dizer, agora eu vou fazer uma coisa assim, assim, assado e tal. A própria linguagem minha, essa introspecção que foi crescendo a partir do breve espaço, ela foi um processo natural do meu texto. O meu texto foi se dirigindo para essa direção, com um realismo reflexivo. O autor vai ficando mais velho, quer dizer, a idade deve servir para alguma coisa, te dar mais visão, mais densidade, mais profundidade, começa a ver um mundo de outra perspectiva. E assim foi. O Fotógrafo foi um livro que me abriu muito caminho de texto, de Um Dia na Vida de Cinco Pessoas em Curitiba. E depois O Filho Eterno, que foi um acidente, quer dizer, um livro baseado em dados biográficos, mas tem uma estrutura romanesca, um livro romance, que realmente foi uma revolução para mim e para a minha literatura, me abriu o caminho. Mas eu não teria escrito... Você já não vê, se você pudesse, retomando um pouco a minha pergunta inicial, no fotógrafo você tem várias personagens, mas a narrativa delas é uma narrativa muito mais interior do que em diálogo. Sim, é verdade. Eu acho que isso é uma marca do livro que depois, nos outros livros, vai se concentrar mais de uma maneira, vamos dizer assim, com eixos mais uniformes. Mas, no caso do fotógrafo, você tem uma espécie de narrativa meio poliédrica, já que você tem várias personagens, vários olhares, várias situações. Mas, assim, ali elas não estão em interação com as outras. Claro, estão. Mas, assim, a narrativa é muito focada numa espécie de sensação e ansiedade interior que elas vivem diante das suas perspectivas, daquilo que elas contemplam. E, depois disso, eu acho que vai ser um traço da sua literatura nesse livro tão singular que é O Filho Etero, e agora no professor, e mesmo no emocional. Enfim, isso muda... Como é que sai, como é que surge uma decisão de ter uma narrativa mais introspectiva, mais subjetiva, sem que seja um fluxo de consciência, deixando claro, mas, assim, uma narrativa mais crispada, mais concentrada? Eu não sei como é que determina o caminho da nossa linguagem quando escrevemos. Eu diria que morar em Curitiba, por exemplo, faz diferença. Curitiba é uma cidade em que não há nada para você fazer. Então, você fica em casa, trancado, escrevendo. Eu falo isso sempre brincando. Ela é uma cidade introspectiva, ela tem uma atmosfera para dentro. É injusta com Curitiba, a cidade que eu te mostrei. Depois a gente pode contar assim. Eu ia para Curitiba para ver os lugares... Na época, Curitiba era a cidade modelo do Jaime Lerner, não é? Era Jaime Lerner? Era o Jaime Lerner, que era o prefeito de Curitiba. Era a cidade modelo, tinha lá a Ópera do Arame, o Jardim Botânico, a Pedreira, não é? Como é que chamava? A Pedreira, a Pedreira. Todas as relações turísticas de Curitiba têm menos de 20 anos. Daí eu ia lá e falava, Cristóvão, me mostra esses lugares. Aí eu falei, mas eu nunca vi. Daí eu fui ver, e ele foi junto comigo. Essa é a vantagem das visitas. A Curitiba é uma Curitiba meio soturna, meio Dalton Trevisan, Cristóvão Tese, assim, é uma cidade de Curitiba meio fora do circuito oficial. Eu acho que essa atmosfera ajuda um pouco, é uma variável. Se bem que eu não sou curitibano, eu sou catarinense, e isso faz um contraponto interessante, que são dois temperamentos completamente diferentes. O pessoal diz que o catarinense é o baiano do sul. Já o curitibano é uma coisa meio polaca, meio germânico, é um negócio mais pesado. Então, dá um contraponto interessante essa relação. Eu não sei exatamente para onde se foi se encaminhando. Eu acho que algumas coisas se mantiveram num projeto inicial das próprias leituras. Nós nos tornamos escritores porque lemos. As primeiras leituras minhas eram leituras extremamente racionalizantes. Leituras de adolescente, de criança e de adolescente. Eu comecei lendo Monteiro Lobato, Júlio Verne, Conan Doyle e o Sherlock Holmes. Todos autores racionalizantes, todos autores iluministas, todos autores que acreditam na inteligência, no progresso, na razão, contra a superstição, contra tudo que é, digamos assim, a visão de mundo mística ou misteriosa. Você lê o Monteiro Lobato, por mais imaginação que ele use, é sempre uma luz sobre a realidade. Tudo pode ser desvendado pela inteligência e pela razão. O que era o espírito dos anos 50? E, de certa forma, o espírito do século XX, o Júlio Verne, na história do século XIX, ele põe um mapa mundo e você percorre o mundo inteiro nas obras dele. Também tudo pode ser iluminado, explicado, a ciência, há uma crença otimista no progresso. O bem e o mal são bem delimitados, você sabe que é um que é outro. E o Sherlock Holmes, que é uma obra-prima da literatura, como personagem, é alguém que resolve os enigmas exclusivamente com o uso da inteligência. Ele não usa nem a força, nem recursos sobrenaturais. Não há esse... é apenas o uso da inteligência. Então, era uma época racionalizante. Os anos 60 jogaram em direção exatamente contrária. Foi a época dos gurus indianos, dos Beatles, da maconha para a transcendente. O Aldo Zaxi se arrancou lá para o México para fumar mescalina e experimentar as portas da percepção. Ou seja, a razão entrou em colapso. O pessoal queria o irracionalismo. De certa forma, um filho desse período é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho é o alquimista, é, digamos, a súmula do espírito do tempo, que vai diluir toda a ideia de razão, de racionalismo, de iluminismo, etc. A própria ideia de cultura passa a se diluir em um projeto mais ou menos transcendente, metafísico, de fusão entre homem e natureza, etc. Toda essa gororoba, digamos, essa mistura de... Você perde os limites, digamos, das categorias de reconhecimento das coisas do mundo. Tudo se funde, parece, num espírito irracionalizante. E que, de certa forma, triunfou. Ela, do ponto de vista cultural, teve uma força extraordinária. Enquanto eu lia Monteiro Lobato na infância, a minha filha já leu, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, etc. Lia na época. Quer dizer, você entra ali nos anos 80 e 90 já com outra visão de mundo. Então, foi uma mudança. Então, esse lado racionalizante, realista, foi uma marca que eu mantive o tempo todo. Depois, eu até dei uma sustentação filosófica para isso. Eu acho, por exemplo, que o fracasso do pós-modernismo, aquela ideia que nasceu nos anos 70 e 80, muito forte no Brasil, quando a literatura brasileira praticamente se refugiou na universidade, na época da ditadura, que é a ideia da obra de arte como uma composição formal em que o sujeito não se miscui. Você era uma época, assim, epistemologicamente cínica. Cínica no sentido, digamos, mais denso da palavra. Você não se miscui com o que você está lá. Na verdade, o objeto artístico é o objeto para ser olhado de longe. Você não está presente. Você só pode estar presente como... Você não se coloca como uma referência. Eu nunca entrei nessa viagem. Talvez um pouquinho na suavidade do vento. Quer dizer, eu ouvi um pouco o Galo cantar e botei um toque de pós-modernidade ali. Mas eu mantive uma fidelidade à ideia de que você precisa ter um eixo de referência na narrativa e no discurso romanesco. O romance é um olhar sobre o mundo que mantém um eixo de referência a partir do qual você reorganiza o mundo. Obviamente, não é um eixo de referência no sentido primário de um narrador que saiba a verdade, e nem um narrador onisciente que sabe tudo entre todas as cabeças simultaneamente, etc. É um outro aspecto. Então, eu mantive isso aí, um certo amor pela arquitetura clássica romanesca. Eu gosto disso. A questão da noção dos volumes, de você equilibrar a forma de se contar bem uma história, a relação de se manter um eixo de referência narrativa não cínico, quer dizer, que se leve a sério como reconhecimento das coisas e que amarra o mundo. O que é mais que eu posso dizer? A empatia como um valor fundamental da literatura, principalmente no discurso romanesco, quer dizer, a empatia é você se aproximar do leitor, você partilhar uma experiência, colocá-lo dentro do teu mundo, de certa forma, você partilhar isso aí. A empatia entrou em desgraça também nos anos 70 e 80. Sempre que havia ameaça de empatia, o autor cortava e tirava a escada do leitor para dizer não seja idiota, isso aqui é só um texto, não é? Aquela coisa que enche o saco. E isso é engraçado, esse discurso pós-modernário acabou ficando datado, ele é uma marca de um tempo, ele acabou, as pessoas estão voltando para a questão da empatia, porque ela é uma questão central da literatura, desde Homero. Por um momento, você acreditou que isso aí era só um jogo que tinha que ser... Então, mas eu acho que estou falando demais e perdi o rumo aqui. A gente pode recolocar o... Não, era a questão de como chegou nessa mudança, porque isso que você está falando, de certa maneira, é válido para todos os momentos. Tá, a dupla... Agora, teve um fato na minha vida, já que falando biograficamente, que foi central. Eu tive várias infelicidades também. A primeira foi a morte do meu pai, que, de certa forma, me deu uma introspecção psicanalítica para o resto da vida. O segundo foi o nascimento do meu primeiro filho, que tinha síndrome de Down, em 1980. Claro que isso é um choque. O primeiro filho é um choque para todo mundo mesmo, quando não tem problema nenhum. Um filho com problema é um choque redobrado. E eu passei mais de 20 anos sem jamais escrever sobre isso. Eu achava que isso aí não é um tema literário, não, não, só muito recentemente, só depois de acabar, o fotógrafo começou a bater na cabeça a ideia de escrever sobre essa experiência. Eu fui tateando formas de abordar isso aí para nascer o filho eterno, até descobri que tinha que ser ficção. E eu criei um personagem, quer dizer, eu criei aquele pai, eu me afastei de mim mesmo, usei a terceira pessoa, e um pai, eu comecei a chamar de ele. E aí eu dobrei essa perspectiva do narrador, ela ficou dupla. Porque é mais ou menos um processo que é muito comum a cada um de nós. Sempre que nós pensamos no próprio passado, nós vemos a nós mesmos como um personagem. Se a gente se olhar quando criança, se olha alguém na sua frente, se visualiza alguém que é você mesmo. São duas consciências que estão aqui, ele que estava lá, o que ele pensaria, e você dando um sentido àquele passado. O narrador do Filho Eterno é basicamente essa duplicidade. ele é um comentário, ele é um comentarista do presente sobre fatos do passado. Às vezes, ele se entrega totalmente à perspectiva do passado como presente. E, às vezes, ele se afasta criticamente com relação... Ele nunca se coincide exatamente com a sua própria imagem. Há uma divisão. E isso eu fui resolvendo sintaticamente, na estrutura da frase. Foi um domínio que acabou sendo uma marca da minha literatura. Já tinha um pouco disso no fotógrafo, mas no Filho Eterno ficou muito forte. Depois, num erro emocional, eu também desenvolvi mais isso aí, mas não conscientemente. Eu queria trabalhar com o tema, e agora, no professor, isso aí já não é mais nem técnica para mim. Realmente, a minha maneira de escrever é essa aí, essa duplicidade. O professor é alguém que, num dia, em poucas horas, ele relembra a vida inteira dele. Ele vai vendo a si mesmo de longe e se colocando lá no passado e olhando criticamente do momento presente da narrativa. São processos intuitivos. Para mim, não são processos racionais. Eu não parei para dizer agora eu vou fazer um... A minha linguagem foi indo nessa direção e foi atraindo esses aspectos. Você acha que, no caso, as leituras foram importantes, nesse caso, nesse desenvolvimento, nessa perspectiva crítica? Porque, a primeira vez que eu li o fotógrafo, depois de lendo O Filho Eterno, tem um traço que, em algum momento, me lembrou alguns escritores contemporâneos como o Philip Rothschild e o Coates. Aliás, eu queria depois que você contasse suas experiências de conhecer, almoçar... Fiz descobertas recentes aqui de que não apenas ele foi recebido pelo Coates... Acho que todo mundo conhece aqui, o Prêmio Nobel de Literatura Sul-Africano, que hoje mora na Austrália. Não apenas ele foi recebido na casa do Coates, como depois, no ano passado, recebeu o Coates para um jantar na casa dele com um problema seríssimo, porque estamos aqui diante de um ser carnívoro recebendo um que é absolutamente um vegetariano radical. A solução deste problema é sempre delicada, embaraçosa. Mas, a parte desse aspecto de anedota, a leitura desses autores contemporâneos que já não estão ligados a questões utópicas ou então olham para isso com uma certa crítica e tem um certo ceticismo moral e, ao mesmo tempo, uma preocupação moral. Parece um paradoxo. Tem uma coisa assim, o Coates e o Philip Roth estão o tempo todo discutindo questões morais, mas com um ceticismo e um pessimismo muito grande e, com isso, eles imprimem a sua narrativa num sentido crítico muito presente e que também se faz presente na sua literatura. e eu queria saber, e acho que a literatura, como dizem vários alcriticos, a literatura nasce da literatura, quer dizer, é impossível um autor não estar dialogando com suas leituras. Eu queria saber se esses autores são autores de eleição para vocês, se eles, de alguma maneira, se refletem um pouco na elaboração dessa linguagem que se apresenta no salário da literatura. Você diz a partir do breve espaço entre cor e sombra. Eu tinha falado fotógrafo, mas você até localizou no momento anterior que é o breve espaço. A literatura não é uma arte ingênua. Ela se faz sempre sobre a história da literatura, exceto nas manifestações de arte popular, tipo assim, Os Cantadores do Nordeste, a poesia... Como é que se chama a poesia de Cordel? A literatura de Cordel, isso aí são manifestações de uma cultura popular mais ou menos congelada. Ela é sempre igual a ela mesma. Mas, mesmo assim, tem a ver com... Com toda uma história. Ela entra numa história da literatura sempre. Então, você é basicamente um leitor. Todo escritor é fundamentalmente um leitor. Ao 17... Acho que eu tinha 17 anos. O Rio Apa me deu um livro do Conrad, Lord Jim, que eu achava que o Conrad era um escritor de aventuras, eu não dava muita bola. A história de pirata, ele disse, não, é um sujeito refinado, pode ler. O Lord Jim, fiquei tão impressionado com o Lord Jim, porque é a história de um marinheiro, de um oficial da Marinha Britânica, muito orgulhoso do seu papel. Na sua primeira viagem, o navio vai a pique, bate em umas pedras, ele está... Tem 400 ou 200 passageiros, o capitão está fugindo junto com a tripulação e chama para ele ir junto, pular no escalera, escapar e deixar o navio afundar com os passageiros. Ele tem aquele segundo de indecisão e ele acaba indo com o capitão e foge. e abandona o navio que, por uma sorte dos passageiros, por um azar dos oficiais, não afunda. E, obviamente, todos os oficiais são processados. É a maior vergonha da Marinha Britânica um oficial abandonar o barco. Então, a mancha da vida dele... Como nós vimos naquele Costa Concórdia, a barba da bordo, o capitão... Aliás, é muito interessante, o italiano, aquilo lembrou o Lord Jim, foi assim, extraordinário, um exemplo disso aí, que ele fugiu, teve isso aí. E ele fica com aquela mancha e vai para a Oceania, ele se torna lá um líder no meio dos aborígenes, das tribos nativas. Ele quer refazer moralmente a vida dele para se recuperar. Ninguém está condenado à desgraça. E chega um segundo momento em que ele precisa botar à prova de novo a sua questão moral, o seu... a relação de confiança que ele tem com os chefes enquanto os piratas que tem lá. E eu não vou contar o final para vocês lerem e o Lord Jim saber o que aconteceu nesse segundo momento. Mas, quando eu li esse livro, me impactou tanto que eu disse assim, isso é literatura. O romance é o espaço ideal para você discutir questões éticas como essas. Ou seja, ele partilha uma experiência que não se fecha numa resposta entre bem e mal, é extremamente complexa a relação dos sistemas de valores que estão embutidos ali. E eu, de certa forma, mantive isso aí como um tema literário. Na minha literatura, eu queria chegar nessa densidade. Eu estava atrás dessas questões que eu acho que a prosa romanesca, a ficção, é o veículo ideal para você negociar significados, pensar sobre isso aí sem fechar numa tábua do ensaio da filosofia ou da ciência, embora use todas essas linguagens e esses recursos. Então, essa foi uma leitura marcante para mim que ficou para o resto da vida. Esse tipo de realismo reflexivo que eu chamo, você vai lá encontrar lá no Lord Jim alguns aspectos em outros autores. E depois, claro, cada época tem determinadas leituras que são específicas. Eu lembro que quando eu pensei, comecei a pensar no Filho Eterno, eu li três livros fundamentais para mim. Um foi do Kenzaburo Oe, um japonês, que escreveu Uma Questão Pessoal. Ele tem um filho com problema, nos anos 60, o livro dos anos 60, e é um romance muito bom, chama-se Uma Questão Pessoal. A Companhia das Letras publicou esse livro. Eu também fiquei impactado pelo livro, porque a ideia que eu tinha é que é impossível escrever um bom livro sobre um pai que tem um filho com síndrome de Down. Tem todas as cascas de banana no caminho, o livro vai ser uma coisa sentimentalóide, para fazer as pessoas chorarem. Eu vou simplesmente reforçar estereótipos sobre esse problema. Isso aí não dá literatura. A ideia que eu tinha é que não dava literatura. Quando eu li o livro do Kenzaburo Oe, eu disse, não, é possível fazer boa literatura. Não é impossível. Aí tive outras leituras, tive do Pontigia, aquele, um escritor italiano, que tem uma série de crônicas que ele faz sobre o filho com lesão cerebral, mas são crônicas, são textos assim... Quem que é? Desculpe. O sobrenome dele é Pontigia. Eu esqueci do primeiro nome agora. Luíde Pontigia, não sei. É Nascer Duas Vezes, também um livro que foi publicado no Brasil. E, finalmente, um livro que não tem nada a ver com esse tema, mas que foi fantástico para mim, que foi Juventude do Coetze. Ele conta quando ele saiu da África do Sul e foi para a Inglaterra. O livro é escancaradamente autobiográfico, mas ele usa a terceira pessoa e é uma estrutura romanesca. E ele é de uma crueldade com aquele adolescente que ele era, que é um negócio brutal, o livro é extremamente brutal, chama-se Juventude. Aí eu comecei a pensar para onde eu entraria para escrever sobre a questão do pai... O primeiro que eu tinha me levado era de mim mesmo. Eu tinha que criar um personagem capaz de olhar a distância, de se criar a dimensão da crueldade que todo narrador tem que ter. O narrador jamais pode ter piedade do seu personagem. Se ele estiver, ele está fuzilado. Você tem que olhar com distância. E isso eu consegui já em duas páginas quando comecei a escrever O Filho Eterno. Quer dizer, eu criei aquele personagem e a liberdade do escritor acaba já na segunda linha. A página em branco é absoluta, é infinita. Você pode escrever o que você quiser. Você escreveu uma frase, ela já mais ou menos conduz a segunda que conduz a terceira e, de repente, você já está enredado no seu próprio cercado. O que você escreve já estabelece a linguagem, o escopo do texto, qual é a faixa que você está trabalhando de sentidos, significados. Então, de repente, eu tinha na mão um pai que já não tinha mais nada a ver comigo, num problema com o filho, e falando de um tema que eu conhecia bem, que eu tinha vivido na pele. Aí dizia assim, mas por que você botou o nome do Felipe, o próprio filho? Eu disse assim, eu acharia tão ridículo se eu trocasse isso aí, porque eu estava baseando em fatos da minha vida. Então, simplesmente mudar um nome, eu fingir simular um romancinho para tal, não, eu queria dar golpes de realidade na narrativa para eu me sentir, inclusive, seguro de ter esse eixo. Embora o livro seja essa estrutura como romance, quer dizer, ele tem uma estrutura romanesca que a parte factual não é relevante para o leitor, não é relevante para o leitor do texto se aquilo aconteceu naquele dia, se o nome dele é Felipe ou não é. Isso aí não é, ao contrário de um texto autobiográfico, biográfico, em que a informação factual é absolutamente relevante, ela é um ponto de partida. Muda completamente a perspectiva. Então, era disso que a gente estava falando, eu acho que me perdi de novo. Bom, aproveitando que ele falou do Filho Eterno, alguém tem alguma pergunta aqui? Eu sei que tem aqui o grupo de alunos da Rita Couto que tem trabalhado com a obra com o Filho Eterno especificamente, não é isso? Vocês têm perguntas? Então, vocês têm duas aqui, você pode fazer a primeira. Ali, olha, por favor, aquela moça ali no meio. Oi, bom dia, Cristóvão. Bom dia. Nós trabalhamos o livro com a professora Rita. Foi muito interessante. Você pode falar um pouquinho mais próximo do livro? Está melhor? Continua, continua. Bom, eu gostei muito do livro, mas foi uma leitura muito difícil para mim. Eu não gostei do pai do Felipe, eu achei ele desagradável. Eu queria saber o que aconteceria, mas, para mim, era muito difícil ler, porque eu não queria conviver com aquele homem. Ele era muito ruim, então eu queria fechar o livro e dormir. Mas tinha que ler, porque a professora ia cobrar. Ele te incomodava, perturbava. Me incomodava muito. Então, eu terminei o livro, eu gostei, mas eu queria saber como que receberam o livro, como que sua família te recebeu, se as pessoas te odiavam, se todo mundo falava como é que você escreveu isso, você sentiu isso, como que foi recebido o livro. Mas você deu até o fim o livro, não? Sim, 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 eu gostei. O meu medo é sempre que o sujeito passa, pare na página 30, aí não, aí eu não tenho salvação. Eu não pensei nisso, quando eu escrevi, realmente não tinha ideia, o que eu não podia fazer era uma autoimagem, de enfeitar o pavão para o leitor, de que cara legal que eu sou, veja, eu fiz tudo isso aqui, tudo é o amor, se a gente tem o amor, tudo é maravilhoso, etc. Eu ia estar mentindo. Aí você cria um tipo de discurso plastificado para acalmar o leitor e tranquilizar com relação ao fato que não tem solução. Você está diante de uma situação limite na vida. A questão de você ter um filho especial é que ele não vai estar nunca, jamais, nos padrões daquilo que é a normalidade social. Como é que você resolve isso? Tem várias maneiras. Você pode resolver pela religião, por exemplo. Pela fé religiosa, você, de certa forma, monta um tipo de cosmogonia em que aquilo se encaixa e você se tranquiliza nisso aí. Você pode ir politicamente, quer dizer, você tem várias formas sociais de você dar uma resposta. Como é que a literatura pode trabalhar com isso aí? Partilhando uma experiência mais ou menos insolúvel. Um processo de... relendo o livro depois, eu percebi qual é a coisa fundamental naquele livro é que o pai é transformado pela relação com o filho e o filho é transformado pela relação com o pai. Ou seja, você nunca está, de fato, sozinho. Quer dizer, é um processo que aquela relação hostil de primeiro momento, ela acaba... Um vai transformando o outro de modo que, como ele diz no momento, o filho que ele queria ver morto quando nasceu, quase o mata quando desaparece depois. Ele já não... Ele tem uma relação... Agora, eu não coloquei isso aí objetivamente assim como um projeto inicial. Eu vou agora ensinar ao leitor que se tiver... Não. Eu partilhei uma experiência, processos de experiência. E me afastei de mim mesmo. Claro que eu não sou aquele monstro ali. Obviamente, não. Mas a literatura tem... Ela como que tira todas as cascas e deixa o cerne. você pega... Você sintetiza em 200 páginas uma vida inteira, ou 30 anos de uma vida. Você pega alguns momentos chaves. Todo livro faz isso. Escolhe. Você faz uma tesoura e diz assim, eu quero falar disso, disso, daquilo. Você escolhe aqueles momentos que são poderosamente simbólicos, que eles são... Você dá uma hipertrofia em determinados instantes para chamar atenção para aquilo que está oculto ali, que, de outra forma, fica disfarçado. Então, há uma essência de rejeição ali muito forte, que ela é mais ou menos universal. Ela está escondida. A invasão de um filho na vida de um pai ou de uma mãe é sempre uma invasão. Você nunca mais vai ter a sua vida que você tinha. Você vai ser transformado. Transformado para alguma coisa sobre a qual você não tem muita certeza também. Você não sabe o que o seu filho vai ser. É um processo permanente de... Obviamente que, no fundo, nós somos animais, no fundo. Você tem um sentimento entre o biológico e o cultural, tem um choque ali. O Filho Eterno dá uma superdimensão a esse sentimento, que pode ter aparecido 10, 20 segundos na cabeça do pai. Aqui, no livro, ganha uma hiperdimensão. É como trazer a luz. Olha, a coisa está aqui. Você vai ter que resolver esse problema aqui. Então, aí, eu já tinha um problema mais literário para resolver. Primeiro, porque eu só comecei a escrever esse livro quando o Felipe já era... Há muitos anos já não era problema nenhum. Minha relação com o Felipe é absolutamente tranquila. Não tem... O nosso único problema é que somos torcedores do Atlético Paranaense. Eventualmente, a gente sofre. Ou seja, eu não tinha mais esse. Não era essa a questão. Eu tinha um problema comigo por um sentimento de covardia. Porque eu disse assim, passei 20 anos e eu não escrevi uma linha sobre isso. esse foi o fato mais importante que aconteceu na minha vida. E eu nunca escrevi nada. Então, eu estava querendo enfrentar o... pegar o touro à unha. Dizer, eu vou ter que escrever sobre isso aí. Isso aí tem um... Eu tenho que resolver esse problema. Era uma questão minha. Tanto que o filho eterno é quase que o pai. O pai é o grande personagem do livro, né? Não é propriamente o... Os outros desafiam. Aí, as pessoas me perguntam por que a mulher quase não tem presença. Isso no Brasil eu sempre me pergunto. Isso aí. Eu fui na China, agora que o livro saiu lá, em todas as situações. Fiz umas 10 palestras, jamais ninguém me perguntou por que a mulher não participava. O que diz alguma coisa da cultura chinesa. Porque eu não poderia ter com a minha mulher a liberdade que eu tive comigo mesmo, sem falsificar o livro, ou sem entrar com uma ação de divórcio, etc., no dia seguinte. Então, porque eu concentrei literariamente na relação pai e filha, a paternidade que me interessava. Porque, sobre a maternidade, você tem muito mais literatura a respeito, ela é mais rica o material. A paternidade que é mais problemática. Você não acha pouca coisa, era uma questão que me interessava. Então, eu não quis me distrair ou dispersar o livro. Não queria escrever um romancinho, uma história de uma família e tal. Não, era uma relação reflexiva sobre a relação do pai com o filho. Lá em casa, por que o livro, o Felipe, com toda a inteligência emocional que ele tem, ele jamais adquiriu a abstração da leitura. Ele não tem a noção de... Eu fico pensando, fiquei pensando linguisticamente, que eu acho que o Chomsky, afinal, tem razão. A linguagem é um órgão. Porque, apesar de todos os estímulos sobre estímulos, o Felipe não consegue articular a noção, por exemplo, de passado, de futuro, e mesmo a questão de frases subordinadas, extremamente complicado para ele. Ele nunca diz ser isso, então, aquilo. Essa relação lógica para ele não existe. É sempre uma oração direta, afirmativa. É sempre uma oração direta, sujeito e predicado. Se a janela foi quebrada, para ele a janela é o agente. Então, isso é uma coisa que é, digamos assim, é uma gramática dele que eu não consegui vencer, até que o momento eu deixei de me preocupar com isso. Quer dizer, aquele desespero de você querer que o teu filho... Então, há muita fantasia sobre a questão de leitura, claro que a questão do Down, você tem desde o extremo retardo lesões dessa área, até proximidade muito grande com a normalidade. Tem crianças Down que são excepcionais, principalmente meninas. Parece que as meninas são mais... estatisticamente são mais avançadas que os meninos em parte de linguagem. Não sei qual é a razão disso, mas tem. Então, não dá para simplesmente botar um denominador comum. Cada caso é um caso muito específico. O Felipe tem uma extrema inteligência social, ele é extremamente sociável, ele entende, é inteligente, ele tem um comportamento ótimo, domina computador, domina tudo, Windows. Ali eu entendi por que o Bill Gates ficou rico com Windows, porque ele, o Felipe sem saber ler uma palavra, ele baixou o hino do Chapecoense, chegou no site do Chapecoense, ele copia as palavras, ele pega lá o álbum do jornal, Chapecoense, ele copia com as maiúsculas, aí ele vai lá, digita no Google Chapecoense, ele entra lá no site, ele vê onde, graficamente, onde tem MP3, aí ele baixa o hino, passa, depois ele grava no CD, aí ele leva, ele faz filminho, tudo isso aí, sem saber ler. Na verdade, a única coisa que ele lê são palavras, títulos de time de futebol. Ele confunde assim, Figueirense com Fluminense, ele se atrapalha um pouco, mas o resto ele sabe tudo dele. Então, foi a habilidade onde ele chegou. E, claro, faz sentido, porque a noção de tempo para ele também é muito difusa. Ele nunca percebeu a diferença entre uma segunda-feira e uma quinta. Todo dia para ele começa de novo. Então, obviamente, ele jamais vai ler o meu livro e ele não tem aquela dimensão. O Filipe é a coisa mais parecida com a pessoa feliz que eu conheci, porque ele não tem a dimensão da tragédia ou a dimensão do inesorável. Isso não existe para ele. Ele tem um certo... Eventualmente, ele pode ser contrariado de alguma coisa, fica meio puto da vida, mas também dura muito pouco tempo, cinco, dez minutos. Então, ele tem uma bonomia perpétua, com relação ao tempo, o dia começa sempre de novo. Ele levanta de manhã. Hoje tem natação, porque ele tem natação segunda, quarta e sexta de manhã, terça e quinta, ele vai para o ateliê de pintura. Todo dia, ele mais ou menos pergunta o que é aquele dia. Obviamente, não adiantaria nada se, numa hipótese, ele soubesse ler de fato, ou seja, codificar os sinais e dizer o que significa em palavra, os tempos verbais não significariam nada para ele. O condicional, as sutilezas da própria... Só muito recentemente, eu percebi que ele está começando a botar uma subordinada de ser isso, aquilo, que ele começou... Ele chega lá e abre naquele net shoes, 10 mil tênis, então, ele diz que ele compra tênis, obviamente, ele nunca teve e-mail, eu não botei, porque, senão, vai ser um inferno, ele vai mandar para todo mundo. Mas ele clica lá e fica preenchendo aqueles negócios, tal, aquilo lá, aqui não dá em nada. Aí, para comprar aquilo lá, ele copia as palavras, eu ia dizer uma coisa que agora eu perdi, as subordinadas. Ele diz, não, eu quero comprar esse tênis, um tênis de 400 reais. Ela diz, não, o pai não tem dinheiro, compra com cartão. E ele não fala ironicamente, porque, para ele, o Felipe não tem metáfora, ele tem pouquíssimas metáforas, a metáfora já foi, a ideia de você falar uma coisa dizendo outra é estranha para ele, tudo é literal. É, compra o cartão, exatamente. Ele diz, quando ele construiu uma coisa que no som é assim, quando tiver dinheiro, compra o tênis. Quando tiver, eu estou reproduzindo bem o som do que ele fala, quando tiver. Quando tiver, eu entendo, tem isso aí, quando tiver. foi a primeira oração subordinada que eu percebi que ele começou a usar. Ele faz uma hipótese, então, tal coisa. Ele está com 30, vai fazer 32 anos, 34 anos. Então, quer dizer, um lentíssimo processo de um fiapo lá da gramática, da estrutura gramatical que entrou, ele conseguiu fazer uma estrutura que ele não usava antes. Ele não tinha. Ele só falava afirmativamente. Tudo isso, eu estou dizendo para você, por que o livro é assim? Se o Felipe fosse uma criança que tivesse o acesso à leitura, como algumas têm, essa abstração fosse... Obviamente, eu teria escrito outro livro, porque até a própria relação do pai com a criança seria diferente, o acesso pela abstração. Ou seja, eu tive que achar um caminho para me comunicar com o meu filho que não o texto escrito, que é a única coisa que eu sei fazer, escrever. Então, essa é uma tragédia do livro, é um centro, um eixo central da linguagem. A questão da linguagem é central. se ele lesse, se ele tivesse esse poder de leitura, obviamente, a história seria outra completamente e o livro seria outro. Eu teria outro tipo de relação. de relação. Olha, lá em casa, a Bete, eu só li para a Bete o livro depois que acabou. Enquanto eu estava escrevendo, eu não dizia nada, porque eu morria de medo. Se ela olhasse, se fosse qualquer coisa, eu podia sentir uma sombra de censura e isso ia me interferir. Eu só estou escrevendo só no final, que eu li inteiro. Ela gostou muito do livro, achou muito forte, achou que é isso aí mesmo que ela gostou. Dos parentes, não teve ninguém que reclamasse. A recepção foi boa. Na área dos especiais, das APAES, disso aí, tinha algumas reações. Eu via na internet, às vezes, teve uma mãe, por exemplo, que diz assim, não me admira que ele nunca chamou de pai, porque é um monstro. A tendência a ler aquilo como não literatura, eu acho que é um livro muito forte, por exemplo, se alguém teve uma criança, acabou de ter, está próxima, eu não recomendo que lê o livro. Eu acho que é um livro muito pesado, espera aí um, dois anos. Não é uma... E eu tomei alguns cuidados pessoais como escritor de não misturar a questão do narrador, do escritor, com o pai que tem filho lesado, então vai começar a fazer palestras sobre educação de crianças, que eu não entendo nada disso aí. Isso aí é assunto para psicólogo, é quem convive com muitas crianças, quem tem noção desse leque de diferenças. Então, a pai me convidava para a palestra, eu sempre recusei, eu só falo sobre literatura. Só muito recentemente, eu estou fazendo conversa como essa para vocês, de dar o entrar com alguns detalhes pessoais, mas eu evitei isso aí, o Globo Esporte, queria que eu fosse com o Felipe, com o Globo Esporte, eu disse, eu não vou, porque o Felipe não vai entender, o mundo dele é um mundo de um ambiente, é muito restrito de referências, então você está enganando os outros, porque, no fundo, as pessoas querem, veja que bonitinho, até parece normal, ele é quase uma criança normal, na verdade, é aquele negócio do amestrado que você mostra para dizer, viu, que legal, ele pode ser, e não é essa a questão central, a questão central tem outro lugar, quer dizer, de você quebrar esse paradigma e você tratar o outro como um semelhante, e essa é uma história, é muito difícil fazer isso socialmente em situações públicas, é uma coisa complicadíssima, então eu evitei, eu só falo sobre literatura e como escritor, quem quer aconselhamento, vá para trás, é que a questão é que, vamos dizer, esse pacto ficcional que é complexo, no caso do Filho Eterno, que, ao mesmo tempo, como você já falou, é um livro que parte de uma experiência autobiográfica, mas tem um resultado que não é autobiográfico, que não é dependente, como você bem explicou aqui, de detalhamentos com correspondência concreta nas coisas, quer dizer, o fato desse pacto ficcional ser tão complexo é que torna, incômoda, ou que talvez leve a essa perturbação que você, como é que você chama? Que a Ellen sentiu, porque, na verdade, você criou uma personagem que tem uma potência que é de refletir sobre os seus demônios. Na verdade, é um cara, como todos nós, a gente tem uma tendência a uma certa perversão em algum momento com aquilo que a gente ama. Isso desde, assim, quem lê tragédia grega, pensa assim, quem não sonhou, isso está em Sófocles, quem não sonhou em matar os próprios pais, quer dizer, essa pequena perversão que nos atravessa de vez em quando, e que às vezes é, e mais uma vez, como você falou também, às vezes ela é um lampejo na consciência, uma pequena perversão que você comete contra aquilo que você mais ama, que pode ser uma pessoa, pode ser um filho, pode ser um cachorro, pode ser um gato, mas tem uma certa coisa assim, puta, você tem aquele desejo de suprimir aquele ser, ou ser cruel com ele em algum momento, e imediatamente você recua. Você eliminar o seu problema. Você recua, só que isso, esse lampejo na consciência, no tempo da consciência, ele é muito breve e ele é quase que recalcado. Quando você ilumina e dá extensão a ele nas páginas de um romance, ele cresce de uma maneira absolutamente perturbadora. Só que eu acho que a perturbação aí se torna ainda mais intensa por causa do pacto ficcional complexo que você estabeleceu, porque as pessoas imediatamente lêem aquela, não como uma personagem que tem os seus demônios, mas como um escritor que fala também dos seus próprios demônios usando a personagem. Você tem que se afastar de si mesmo. Eu acho que tem uma questão central ali, que é um dos grandes temas da literatura, que é a questão ética, da noção de responsabilidade. Aquela coisa que vem lá do Dostoiévski, de você, por um caso, daquele pai que é desprovido de sentimento religioso, que é um anarquista, que ele é um individualista dos anos 60. Por isso que eu acompanhei a biografia do pai, eu criei aquele paralelo com a vida dele para fazer esse contraste entre alguém que foi educado nos sonhos iluministas, russonianos, naturais, e que o primeiro diferente que apareceu na vida dele ele se arrebentou inteiro, não soube o que fazer. Enquanto era uma abstração intelectual, de repente você tem o fato real. Então, essa questão da condição ética dos limites da nossa liberdade, até que ponto você pode ser livre, qual é o ponto que você não pode transpor, de que forma os outros transformam você e limitam a sua própria ação. Isso é engraçado, estou vendo o eco agora das minhas últimas leituras, estou lendo lá a biografia do Sartre, da Simone Bovoar, passando sobre a questão ética da vida deles, que foi sempre para discussão sobre os limites da liberdade, ali na virada da Segunda Guerra, depois dos anos 50, a própria ascensão do terrorismo, como a ideia de que você pode matar pessoas em função de um bem supostamente maior, são questões centrais, morais, do nosso tempo, dos limites. E eu acho que no seu miolo, na sua raiz, tem essa relação de pai e filho, tem o papel da responsabilidade pessoal no terreno da liberdade. Agora, tudo isso eu estou falando a posteriori, como eu disse, eu estou agora num processo de construir meu passado. Porque você, quando escreve, a literatura tem uma força, não que vai, eu não acredito, a inspiração que cai tudo do céu, digamos assim, que você põe a mão na cabeça e daí um anjo secreto, dita as palavras que você tem. Mas é que você, de tanto mexer com a linguagem ao longo da vida, você vai dominando um repertório de formas, de sintaxes, de estruturas, de frases, de escolha de vocabulário, de entonações, de focos, de ação, de olhares, que vão sendo o teu modo de ser e o modo de escrever, aquilo que se chamaria superficialmente assim de estilo. E, a partir de um certo momento, esse estilo começa a falar sozinho, ele começa, ele sabe mais rapidamente uma solução para uma cena para o momento do que você quando escreve. Temos uma outra pergunta ali. Bom dia, Tesa, prazer em te receber. Sou aluno da professora Rita do curso de tradutor-intérprete, meu nome é Clever. A princípio, a priori, se eu tivesse dois minutos com você, eu voava na sua jugular, deve se esganar. Mas eu fui lendo o livro, ele é não linear, ao tempo todo eu tinha que voltar para lembrar onde eu tinha parado, para conseguir entender a personagem do pai do Felipe. E nós lemos, nós tivemos que ler em dois idiomas, no inglês e no idioma da língua portuguesa, por conta dos trabalhos acadêmicos que nós tínhamos que fazer. E aí você acaba percebendo algumas coisas que passam despercebidas na primeira leitura. Em inglês, por exemplo, eu percebi essa questão latente do preconceito como um todo. Eu não tinha percebido tanto na língua portuguesa, mas ficou bem vidente para mim, por exemplo, a parte que você fala que não precisava daquele filho, daquela mulher. E nós vivemos numa sociedade bem preconceituosa, inclusive com pessoas excepcionais, com relação à cor da pele, à etnia, enfim, à orientação sexual. Eu queria que você, como escritor, como o Cristóvão Teza, falasse a respeito do preconceito. Você acha que o que é estranho para nós, o que não é estereótipo, o que é novo, ele choca. Então, a gente vê uma criança com síndrome de Down no metrô, a gente olha com aquele olhar chamativo. A gente vê uma pessoa com deficiência da mesma forma, um morador de rua, enfim, uma pessoa de outra etnia. Isso chama a atenção. Como é que você, Cristóvão Teza, como pessoa, vê essa questão do preconceito? Isso é um conflito interno também, por exemplo. Eu tive uma experiência pessoal com isso. Há muitos anos atrás, eu namorei com uma garota que era viúva de dois maridos e tinha sido divorciada do terceiro. E, quando eu fui embarcar nessa, o pessoal falou, ó, você pode ser o terceiro viúvo, meu. Se orienta, se liga, negrão. E, sabe? E eu fui entrando nesse conflito pessoal, e minha mãe também torceu o nariz, porque mãe é mãe, tem essa coisa. E eu falei, e aí, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu comecei, eu mesmo comecei a me questionar, será que é isso que eu quero para a minha vida? E, em nenhum momento, eu parei para pensar que aquela pessoa talvez pudesse me fazer feliz em algum momento. eu rechacei a pessoa por quê? Porque o meu preconceito fez com que eu entrasse nesse conflito e não conseguisse decidir na hora o que seria melhor para mim. E eu queria que você visse essas situações todas, essa questão do conflito interno, será que agora eu vou ser pai? Será que vai dar certo? E aí, de repente, a criança nasce e tem o que vão pensar do meu filho, o que vão pensar de mim? Como que você vê essa questão pessoal, Tese? Olha, não, preconceito é um negócio universal, não é um... Eu acho que essa fronteira entre cultura e natureza, que é uma questão de a gente saber o que é cultural, o que é natural, o que está embutido, o que é biológico, o que não é, que é uma coisa fascinante, para a gente saber os limites. Uma coisa é, digamos, a pessoa física, a gente como cidadão. Obviamente, a gente luta terrivelmente contra o preconceito, contra os próprios preconceitos pessoais, quer dizer, você tem um processo permanente de autoavaliação e reavaliação do comportamento social responsável que a gente tem no dia a dia. Outra coisa é o narrador. A literatura não é, digamos assim, não é uma arte, ela não é, ela não tem uma intenção de origem educativa. Eu quero dizer que o sentido da palavra educativo é aquilo que você faz objetivamente como escolha cultural. Por isso que, por exemplo, eu faço uma fronteira entre literatura infantil-juvenil e literatura adulta no seguinte sentido. A literatura infantil-juvenil necessariamente tem uma intencionalidade educativa. Ela tem que ter uma intencionalidade educativa em função de escolhas morais, éticas, culturais que você faz, comportamentais, em que você decide colocar isso aí como valor para a criança. A liberdade do autor de um texto para a criança acaba nessa fronteira. Por mais livro, por mais original, por mais fantasista que seja o livro, mais desvinculado do currículo escolar, fatalmente, quem escreve para uma criança tem a dimensão educativa. Agora, a literatura, no sentido pleno da palavra, não tem essa dimensão. Eu não escrevi o Filho Eterno para educar os pais com crianças e dizer, olha, sejam mais tolerantes. Eu não tive esse panorama na minha cabeça. Eu fiz uma investigação ficcional sobre uma situação humana. Eu fiz uma viagem ficcional, uma investigação. Eu não tinha um resultado prévio na cabeça e nem tinha intenção de doutrinar o leitor. Para o leitor mais ingênuo, para quem mexe com literatura contemporânea, às vezes, com pouco trânsito na leitura, confunde-se muito a ideia do livro sempre como uma espécie de Bíblia. O livro é o objeto em que você vai encontrar verdades. E a literatura não funciona dessa forma. Você vai encontrar experiências, vai encontrar conversas, vai encontrar hipóteses existenciais. Elas não têm função educativa em primeiro plano. Então, são dois processos diferentes, um do cidadão e o outro da obra literária. no caso, o Bakhtin tem uma frase interessante que, na prosa romanesca, não interessa, não é a verdade que é o objeto da prosa, mas o homem que pensa sobre ela. Ou seja, o objeto da literatura não é a verdade, a razão, não é isso aí. São as pessoas que pensam sobre ela. é ali que você deve centrar chumbo, ali que você vai negociar os sentidos narrativos. Agora, é claro, a literatura absorve valores do seu tempo. Se a gente pensar, por exemplo, na literatura de outros tempos, pensar na Renascença ou na própria cultura antiga, você vai ver que a literatura às vezes era um culto da guerra. Quanto se escreveu em defesa da guerra, da glória, do povo destruindo o outro, o quanto a violência foi um valor literário poderoso que era o espírito do tempo. Isso desapareceu. Há um certo sistema de valores que estão mais ou menos implícitos numa obra literária. Você pode escrever sobre um nazista, por exemplo, pode ter um personagem nazista, aliás, cheio de personagens, mas há uma certa perspectiva do que... Qual é o eixo de referência que você vai ter com relação a esse ponto de vista? Eu sempre lembro, até como definição da diferença entre prosa e poesia, você pode ler O Lolita, do Nabokov, escrito por um pedófilo. O livro inteiro é redigido pelo Humberto Humberto, é um sujeito que casa com a mãe para ficar perto da filha de 12 anos, é um sujeito horroroso, etc., é um maluco total. E você lê aquele livro saborosamente até o final. É interessante, porque, obviamente, não ocorre a ninguém dizer que o Nabokov é pedófilo, que ali está um elogio da pedofilia, vamos tirar esse livro das prateleiras e tirar das bibliotecas. Não, ele está partilhando uma experiência, um mundo paralelo, uma hipótese resistencial de um personagem que... Agora, imagine um poeta fazer uma ódio à pedofilia, ou aí já não dá. Então, o poeta é aquele que assina embaixo de cada palavra que ele escreve. O prosador é um covarde, ele bota na boca do personagem, ele cria um terceiro, ele cria uma distância. O poeta não, ele assume. Então, eu acho que a literatura é um terreno riquíssimo para discutir as questões morais do nosso tempo, que passam por todo tipo de preconceito, mas eu tenho um certo receio, eu tenho um certo medo de se pensar a literatura como apenas no seu traço educativo. A ideia de que você... A literatura tem que ser assim, tem que ser assada, como se tivesse uma pauta de Estado, uma pauta de governo sobre o que são temas que, para quebrar... Não é função da literatura, nesse sentido, objetivamente, eliminar preconceito, é pensar sobre eles. Ela entra em uma outra dimensão. Não sei se eu respondi... Eu queria aproveitar, não vou nem entrar nesse assunto, mas é só recomendar a vocês a leitura de um livro que acaba sendo pouco mencionado dentro da bibliografia do Cristóvão, porque não é um livro de ficção, embora seja um livro que seja muito pessoal, que é o espírito da prosa. Se vocês ficaram admirados, como eu fico sempre admirado, com a capacidade de refletir sobre a própria ficção e sobre a situação da ficção, da prosa e da literatura no mundo da linguagem, no mundo da cultura, que é uma coisa que sempre me chama muito a atenção. Eu nunca... Já falei isso publicamente, acho que é o escritor brasileiro que tem a maior capacidade de refletir sobre o seu próprio trabalho e sobre a literatura em si. Se vocês tiverem curiosidade de continuar lendo essas reflexões, esse livro chamado Espírito da prosa, que foi publicado em 2012, foi em 2012, que é uma espécie de autobiografia literária em que ele discute o sentido de escrever e todas essas implicações e um pouco a história de como a literatura dele se desenvolveu em contato com certas tendências da literatura que, às vezes, cancelavam essa dimensão reflexiva, essa dimensão ética e moral, como no caso de uma literatura pós-moderna que o tempo todo quebrava a empatia. Mas acho que a gente ainda tem muito assunto aqui sobre a prosa de ficção propriamente dita do Cristóvão, então eu não queria entrar ainda nesse assunto porque eu gostaria muito de falar sobre o professor. Mas parece que tem uma outra pergunta sobre o Filho Eterno, não é isso? Na verdade, não é uma pergunta, é um depoimento. Acho que todas as minhas perguntas foram respondidas porque eu assisti a peça, não li o livro, não sei até quando era FID DIG, com o livro, porque quando eu li a sinopse da peça, eu falei, ah, não vou no teatro para ficar deprimido. Foi a mesma reação que eu tive quando sugeriram para fazer adaptação, disse, não, me convidaram para ver, olha, uma peça, um pai que tem um, não quero ver. Aí a minha colega que trabalha lá no Sesc falou, não, tem um final feliz, uma lição de vida e tal. Aí eu assisti e realmente foi muito bom, porque, como diz na peça, não sei, acho que o livro também diz, que no meu tempo o símbolo de Dau era retardado, todo mundo tinha medo. E foi uma visão diferente, eu vi que era uma pessoa que pura, aquele ponto de equilíbrio que está faltando muito no mundo, da pureza, e comecei a olhar com outros olhos as pessoas. As pessoas sentiam a dó dos pais, dos filhos, e comecei a notar, e tinha uma família que a gente conhece, que eles trataram sempre ele como uma pessoa normal, a cidade dele não ser, e foi trabalhar na Lanchonete Friday, foi muito bom para ele, e começamos a mostrar uma coisa diferente. Então, foi muito bom, a peça no seu livro, deve ser melhor ainda, estou preferindo ler, só um depoimento. Então, leio o livro. Não, leio o livro, que acho que certamente a peça é uma redução. Você gosta da peça? Eu gosto muito da peça, achei que foi muito feliz a adaptação, foi do Bruno, lá na Rezende, ele fez um recorte só na relação entre pai e filho, tirou todas as outras coisas. Tudo que está sendo dito, lá está no livro, não houve nenhuma readaptação do texto, foi recortado. O ator é excepcional, o Charles Fricks, e acho que foi muito feliz a montagem. É um monólogo clean, a própria cenária, iluminação, tem cenas muito bonitas, é impressionante, mas ele segura. É uma hora de texto, você é meio inverossímil. Quando me dizia, não, nem aguento o negócio dele, deve ser chato. E não, ele realmente ficou muito bonito, eu gostei muito da peça. Eu queria te perguntar uma coisa, nós temos mais três perguntas na plateia, mas eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando um pouco a perturbação e a antipatia em relação ao narrador que a Ellen teve. No seu mais recente livro, O Professor, você criou uma personagem que tampouco é uma personagem das mais simpáticas, que é o professor Eliseu, que é um professor que está no fim da vida para receber uma homenagem, enfim, aí ele tem uma reflexão sobre o outono da vida dele, que é marcado por uma relação complicada com a morte da mulher, a relação complicada com o filho, uma certa indiferença ao que acontece. Ele está mais envolvido nas questões próximas, privadas, do que nas questões públicas, as questões sociais ou históricas de um período que o Brasil atravessa. E essa personagem, tendo como profissão ser um professor, e esse é o título do livro, essa personagem reflete um pouco também a sua experiência como professor universitário? Me parece que não. Lendo, eu não consigo ver nenhuma... Claro, alguma coisinha, alguma brincadeira tem ali, mas o fato de você ter sido professor de língua, não de literatura, de língua portuguesa, quer dizer, e ele ser um filólogo ali tem uma certa relação, tem uma certa ironia, talvez uma familiaridade com o tema, mas não me parece que tenha nada, nesse caso, de autobiográfico, a não ser algumas ironias realmente. Mas por que esse personagem amargo? Acho que você gostou da experiência de criar personagens antipáticos e perturbadores, é isso? Eu me rodei para falar, eu educorei um pouquinho para chegar nessa pergunta, para não fazê-la tão bruscamente que poderia ser antipáticos. Eu não pensei, eu gosto do Eliseu. Eu tenho gosto do Eliseu, achei um personagem assim... Claro, eu usei no livro, não tem nada autobiográfico, só que eu usei meu conhecimento de universidade. 24 anos eu frequentei universidade. Tanto que não há cidade no livro, o país ali é a universidade, que são todas iguais. Tanto faz ser Fortaleza, São Paulo, Dubai, Tóquio, é tudo igual. As universidades são iguais. Estive na China, agora é igualzinho, tudo igual lá. Só tem o chinês em vez da gente. Então, são salas de aula, anfiteatro, cafezinho, e aquele tipo de profissão, aquele convívio com os alunos, etc., é uma espécie de território à parte. Agora, eu gosto do personagem. Eu usei o meu conhecimento, digamos, da estrutura da universidade, um tipo de cabeça do universitário. Usei meus conhecimentos de linguística, embora o Leniseu seja muito mais filólogo do que eu. Na verdade, eu tive que estudar para fazer o personagem. Eu gosto muito do português arcaico, era uma área que eu gostava de ler. Eu gosto do Fernão Lopes, lia o Fernão Lopes. Então, aquilo surgiu meio de estalo. Aquela primeira entrada que dá, aquele trecho que ele coloca, foi um estalo que me deu. estava com o texto ali na frente, do Vita Cristi, dos primeiros textos portugueses do século XIII, XIV. Eu disse, isso aqui vai ser legal, eu posso fazer um gancho do passado, porque é como se ele mantivesse sempre aquela cultura. E algumas referências que são muito bonitas do Duarte Nunes de Leão, por exemplo, as palavras são como as moedas, são várias correntes. Eu acho linda essa frase. Isso é do século XVI, ele perdeu a batalha histórica, ele defendia o fim da ortografia latina e grega, que tinha que se livrar desses penduricalhos e fazer a língua do povo, escrever como o povo fala. Ele perdeu essa batalha. Se bem que hoje, no século XX, a língua portuguesa se livrou dessa escrita. Isso ficou um gancho interessante. Agora, ele é o quê? Ele é um sujeito que não era um ativista político, ele é igual a milhões de pessoas que seguiram a vida tocando como puderam. Teve um sonho de utopia, que foi a namorada dele, a Terese, com aquele tese sobre a... E se você pensar como é que um livro nasce na cabeça, são várias coisas. Eu estava lá conversando, a gente sempre jantar com o meu amigo Farak, o Gilberto, lá em... E aí, no momento do papo, uns três anos atrás, eu disse que o brasileiro tem um senso, um sentido de humor e de ironia duplicado. É mais sofisticado do que qualquer outro país. A gente está sempre atento ao segundo sentido. As palavras não valem nada. Se alguém diz alguma coisa, você já pensa qual é o subtexto, o que é que é aquilo lá. Então, nós temos um tipo de humor que trabalha sobre isso aí, que as palavras não valem nada, os estádios vão ficar prontos? Vão, vão ficar prontos, tudo vai ficar pronto, tudo certo, assina, não vai ficar nada pronto, todo mundo sabia que não ia ter nada, mas faz isso aí. E isso não é um padrão. Você vai para a Alemanha, as pessoas têm um tipo de literalidade com a relação com as palavras. Então, eu brinquei com isso aí, que era uma coisa que... Eu até fiz uma hipótese, será que isso aí entrou na gramática da língua? Quer dizer, o português do Brasil tem uma... E teria que ser especificamente do Brasil, não tanto português de Portugal. Ou seja, gramaticalizar, se diz tecnicamente, é quando um determinado fenômeno entra na estrutura linguística. Você teria marcas. Eu acho que ele dá um exemplo, que diz assim, o fulano veio andandinho pelo corredor. Esse andandinho não existe. Você cria um diminutivo de uma forma verbal, mas esse andandinho tem um toque afetivo, escritamente brasileiro ou português, luso-brasileiro, que, digamos, se gramaticalizou. Você criou uma forma para dar uma ideia. Obviamente, isso aí é só uma especulação, que não tem problema. Mas aí me deu aquele estalo. Seria uma tese interessante. Aí que surgiu a Terresa. E eu imaginei, tem que ser uma estrangeira, alguém que vê o Brasil de fora, para perceber essa distância, essa diferença. E aí vou juntar com eles eu para dar consistência. E, claro, tem uma relação amorosa. Agora, todo um recheio, na verdade, eu comecei a escrever o livro apenas com uma ideia. Ele levanta, toma banho, toma café e sai para receber homenagem. Eu tinha que rechear isso aí. Então, foi surgindo, primeiro, com as referências do arcaico, depois com a mulher, com a Mônica, dona diva. Aí fui fazendo aquele painel de volumes. Eu sempre chamo volumes que eu uso, eu gosto de fazer esse paralelo com artes plásticas, porque é como se eu tivesse, diz assim, porque ele passa a cabeça dele e vai passando de uma coisa para outra. É uma espécie de painel. Em que momento eu devo parar uma referência, ele está lembrando a Terresa, e lembrar do encanamento do banheiro, etc., e passar isso aí. É uma pura intuição de controle de volumes. de você nunca ir demais para um ponto só e ir equilibrando as partes. Então, eu não pensei realmente dele ser antipático. Eu gosto dele, eu acho uma figura assim... Tem um fundo de humor nele, tem um humor melancólico dos fracassos todos da vida dele, de coisa ele compensando com aquele processo de receber uma homenagem. Os 70 anos vai ser... Eu não acho que ele é antipático, ele é aquela pessoa que já é um pouco amarga e, enfim... E que, ao mesmo tempo, acumulou tantas experiências ricas e intelectualmente ricas que é um pouco impaciente com a vida comezinha. E se torna antipático porque ele já está numa idade em que ele olha com um certo desdém para os problemas alheios. Claro, isso vem à tona o tempo todo. Mas, enfim, não é antipático no sentido que... Não é tão perturbador quanto o narrador do Filho Eterno, mas era só nesse sentido. Agora, é um livro, claro, é um livro que eu só escrevi aos 60 anos. É só a idade que dá essa dimensão. Era também sobre a passagem do tempo, sobre a questão da felícia, era uma coisa que me interessava começar a trabalhar com isso aí. Intuitivamente, eu fui juntando muitas coisas. E algumas influências ali que são permanentes, por exemplo, do livro policial. Eu botei um toques policiais num livro que vão segurando o leitor pelo colarinho até o final. Você dá pequenas informações. O que aconteceu? Ele matou a mulher? Não matou a mulher? É um puro truque. Estou enganando o leitor ali para chegar no final. Mas você faz isso aí, isso é empatia. Empatia é você criar uma relação com o leitor e você usar tecnicamente esses recursos. Mas o livro é sempre meio escrito às cegas. Depois você vai ver realmente o que acontece. Eu achava que seria um livro de leitura muito difícil. Eu estava com medo por ser um tema muito especializado, questão de filologia românica. Ninguém vai ter saco. Leia esses trechos aqui em português arcaico. E, surpreendentemente, o livro está... Os leitores estão gostando. Você nunca sabe exatamente qual vai ser a resposta. Eu achava que o Espírito da Prosa, por exemplo, ia estourar. Ia ser um livro que todo mundo ia discutir. caiu num silêncio total. É um livro que não aconteceu nada. Mas aí tem uma questão do gênero. É o gênero, mas achei assim que... As pessoas não leem o ensaio. Acho que criou-se uma certa aversão à reflexão ensaística do Brasil. Sobre literatura, sobretudo. É, mas não teve... Você nunca tem exatamente essa noção. Bom, as perguntas são... Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou aluna da Uni9, Deus Eli. A professora Márcia está aqui, literatura, quem nos instruiu a ler o seu livro, O Filho Eterno. Gostei muito do livro. Creio que, talvez, pela minha idade, maturidade, seja diferente. Obrigada. E eu diria até que a maternidade, que foi pouco mostrada no livro, eu senti que ela foi vista assim, foi vista por mim como uma atenção total que ela deu, a mãe, em relação às buscas de ajuda, que eu senti, em poucas palavras suas, que ela foi buscar as melhores ajudas para esse filho. É verdade. Essa é uma primeira questão, que eu senti assim, bem profundo, apesar de ser pouco. Uma segunda questão, eu creio que, acho que uma vez só, você mencionou sua filha. Se eu não me engano, o que eu tenha lido foi Sofia, uma vez só, mencionado o nome, não sei se real. Eu não sei se eu dou o nome dela. Em um momento, você falou Sofia. Isso ficou na minha memória por conta de que eu tenho uma neta chamada Sofia. Nenhuma questão com relação ao problema, certo? Mas marcou pelo nome. E entendi, senti que você pouco falou dela, claro, porque sua narrativa tinha a ver com o filho, naquele momento, e por ela ser perfeita e, pelo jeito, ajudou muito em toda a sua vida, junto ao menino, que era mais velho, mas, de qualquer forma, ela estava ao lado. Senti isso também, pelo próprio livro, mesmo tendo pouco falado sobre isso. E a minha pergunta só vai em relação a você ter dito que ele era um ótimo pintor. Eu não entendi só, ao final, se ele realmente é um bom pintor hoje, se está sendo, ou se foi só um elogio, naquele momento, em relação ao que o próprio filho sentia. Essa é só a questão. O Felipe tem uma habilidade muito grande para o desenho, de fazer desenhos infantis, desenhos ingênuos, mas com um traço, com uma personalidade do traço que era muito interessante. a gente teve a sorte de encontrar uma professora de artes, com que ele vai sempre, terça e quinta, ele frequenta, passa o dia lá no ateliê. Você fala isso no livro? E ele tem quadros muito bonitos, com a ajuda da professora, que foi dando técnica para ele. Mas o desenho, o traço é dele, e o preenchimento de cores, tudo é dele. Ele faz... São multicoloridos. Teve uma forte influência do ateliê, porque eles trabalham coletivamente. Mas ele tem um traço, o desenho sempre era dele. Agora ele começou a fazer mosaicos de cerâmica. Eu até não gostei tanto, eu preferia que ele continuasse nas telas, mas não me meti, porque ele acha o máximo, ele fica quebrando aqueles negócios, faz as coisas, faz espelhos, bota lá. A ideia que a gente tem de arte, claro, no fundo, você quer que o teu filho seja artista, vai fazer uma exposição, você faz aquela réplica do próprio olhar. Isso não tem importância nenhuma, a própria autoria, para ele, é totalmente irrelevante. Mas ele faz pinturas, sempre quadros, o ateliê faz exposição, ele é um best-seller, vende tudo. Os quadros são muito bonitinhos. Ele fez uma arena da Baixada, que é maravilhosa, o símbolo do Atlético, etc. Mas, para ele, é uma brincadeira isso. Ele não tem a percepção da arte como uma visão adulta teria. E é um grande espaço que ele tem de amizades. O ateliê, ele adora ir para o ateliê, ele acha o máximo. Ele não gosta, não vai, não pode ir, tem algum problema que não dá para ir, está gripado. Porque lá ele tem os amigos, ele tem todo o grupo com quem ele conversa, ele troca figurinha da Copa. Então, ali ele criou um sistema de referência que é a coisa mais difícil. Os amigos do Felipe acabam sendo meus amigos que vão lá em casa. ele tem dificuldade de lidar com criança porque os mundos são diferentes. E tem sempre um toque de autismo, nunca muito forte, mas, no caso do Felipe Down, se você deixar, ele fica na frente do computador, ele fica horas, ele se desliga completamente. Ele se isola, ele tem um toque disso aí que você tem que quebrar um pouco. A outra pergunta é? De quem queria fazer a outra pergunta, por favor? Ah, era você. Bom dia. Você falou no começo que você tatiou bastante antes de escrever formas de escrever o livro e depois você citou Nabucov e falou que ele escreve sobre um pedófilo. E, realmente, a gente vê essa distância dele, na narrativa dele, e vê, apesar do livro ter sido escrito, de forma distante, a gente vê essa confusão do narrador com o personagem no seu livro. Isso foi uma escolha consciente? Você quis se colocar no papel do cara antipático, que todo mundo quer pular no pescoço e matar? Ou isso foi sendo criado conforme você foi escrevendo o livro? Foi criado. Eu estava tatiando, porque, tanto que é o primeiro livro que eu escrevi diretamente no computador. Todos os meus livros eu escrevi à mão. Parece incrível, uma coisa antiga. Eu sempre gosto de computador, tenho uma fascinação pela tecnologia, mas os meus romances, até o fotógrafo, escrevia inteirinho à mão. Tudo que é ficção, eu escrevia à mão. Material, ensaio, material de escolar, material didático, tudo isso eu fazia direto no computador. A minha ideia era fazer uma reflexão pessoal, tipo crônicas. Eu estava tatiando, então comecei a testar direto no computador. Quando vi que não dava certo, eu disse, não, vou escrever um romance, aí eu fui direto para... Mas ali eu montei aquela cena inicial, aquela imagem inicial que está indo para o... E o livro foi... Ele saiu meio no automático. Eu criei uma terceira pessoa e me senti seguro com isso aí. Ali foi o domínio do ficcionista mesmo. Eu comecei a pensar o livro com o olhar do ficcionista e me afastar do personagem e criar o... Então, para mim, não era... Essa crueldade que o leitor vê não era exatamente no narrador. Eu estava simplesmente arrancando coisas assim. Para você ver a diferença, o impulso ficcional, vou dar um exemplo típico. A criança está lá, nasceu, ele vai telefonar para a família, ele sai do quarto, desce uma rampa, vai lá, faz umas reflexões problemáticas com o próprio hospital, complexo de inferioridade dele, sai na calçada, tem um telefone com fio pendurado, ele vai no outro telefone público, na frente está amanhecendo o dia, eles têm um... E depois ele avisa a família, lembra do tempo que ele era adolescente. Aí, quando eu li isso aí para a Bete, ela, para a minha mulher, ela disse assim, mas você não telefonou na rua, tinha um telefone bem do lado da cama, você pegou e avisou a família ali. Eu não me lembrava nada disso aí, não sei de onde que eu liguei. Ou seja, toda aquela sequência é inventada. Aquele é um impulso ficcional, eu tinha que pegar, tirar ele dali do quarto, fazer ele refletir, até aquele fio pendurado teve um crítico, acho que o Marcelo Coelho falou, que é o sentido daquilo, ele vai telefonar até aquele fio, não tem o telefone. Eu não tinha pensado nisso como uma... Para mim, era puramente uma questão plástica de ver um telefone quebrado como um... Que era típico, telefone do tempo, telefone depredado, etc., no Brasil inteiro. Então, mas aquele fio passou a ter uma... Depois eu fui reler, eu relí com outros olhos, parecia que eu fiz de propósito para dar uma metáfora da incomunicabilidade. O telefone está com o fio pendurado. Aquilo veio por um puro impulso pictórico da cena. O que eu queria era esmiuçar a cabeça dele, o que ele está pensando, preparar o momento para ele receber a revelação brutal que a criança tem problema. Então, eu estava usando recursos ficcionais. Aí foi em pura intuição, instinto. Quer dizer, não foi uma coisa de caso pensado. E daí o livro foi em frente nesse sentido. A outra pergunta é? A outra pergunta? Oi, boa tarde, Cristóvão. Eu já leio seus livros desde 1998, mais ou menos, Suavidade do Vento. Me lembro que gostei muito de uma cena que o disco fica quebrado, acho que tocando Pink Floyd. Então, desde então, acompanho seus livros, mas realmente em Filho Eterno. acho que para mim foi um ponto alto e principalmente a coragem que tem presente ali foi admirável para mim. As coisas que eu li, como Paul Auster, Thomas Bernard, estava bem nessa pegada e eu achei, como diz, já achava muito interessante, mas ali achei algo, sei lá, como o Ivan Elite, mais ou menos. Teve essa força para mim. e foi curioso que, por 2005, eu editava um jornal cultural em Ponta Grossa e a primeira entrevista que a gente fez foi com você. E eu me lembro que no momento... É um jornal chamado Grimpa. Eu me lembro, agora estou lembrado. Estou lembrado de você. e eu me lembro que você citava que tinha interesse de fazer um livro ainda sobre o filho que tinha a síndrome de Down. E, no momento que eu fui editar a entrevista, eu pensei se eu citava isso ou não, se eu ficava... Apesar de ser uma entrevista, se não era uma questão muito pessoal, de certa maneira, por causa da questão da cultura e tudo mais. Não falei isso naquele tempo. Falou, falou. É depois do fotógrafo, não é? É, foi contemporâneo. Acho que foi em 2005. É, depois do fotógrafo. Eu estava já com o projeto. Foi em setembro de 2005, mais ou menos, foi a entrevista. Só que, no final das contas, eu coloquei de quando saiu o livro. Então, para mim, teve uma questão ainda... Um reforço ainda maior. Mas, apesar de eu ter dito tudo isso para destacar a sua coragem, isso acho extremamente relevante, digamos, ainda como autor, essa questão ética, esse enfrentamento ético. A minha pergunta, na verdade, é sobre outra questão, sobre crônica. Você é cronista na Gazeta do Povo e eu quero saber como a crônica acrescenta a sua experiência literária. Até eu sei que você é amigo da cronista Regina Carvalho, de Santa Catarina, e eu não sei se... Ela, pelo menos, dizia que você falava às vezes que todo cronista é amado. Não sei se você der, porque o romance... Então, isso era ela que dizia. Ela que dizia? Ela botou na minha boca, mas é ela que dizia. Então, e como é essa experiência que a crônica acaba... Olha, a crônica foi um negócio novo, faz cinco, seis anos que estou escrevendo crônica. Eu nunca tinha escrito crônica em jornal. Minha experiência em jornal, graças ao Manuel aqui, que me descobriu lá em Curitiba e me trouxe para São Paulo, é resenhas críticas de leituras. Comecei como resenhista na Folha de São Paulo, escrevi resenha para vários, para o Estadão, etc. Então, só escrevia em jornal textos críticos especializados na área de ilustrada, etc., crítica literária, ensaios nessa área. Nunca tinha escrito crônica. E aí a Gazeta do Povo fez uma reformulação inteira no jornal, eles deram uma modernizada grande, que era um jornal muito fraco, até os anos... até pouco tempo atrás. De repente, eles modernizaram e aí criaram uma página 3 ali, tem uma coluna que é o Hélio Gaspar, o Veríssimo, etc., que é um texto ali. E me convidaram para escrever toda terça-feira. Eu fiquei apavorado, eu nunca escrevi, isso não é uma coisa simples. Recusei, aí eles assistiram, acabei e disse, não, vou topar um caráter experimental que já está há seis anos. E a primeira coisa que você vê é tentar descobrir o gênero da crônica. Começa pelo tamanho, tem que ter 2.800 toques. E eu peguei isso aí quase como um soneto, porque todas as minhas crônicas têm entre 2.800 e 2.899 toques. Eu nunca extrapolei esse limite. Elas têm sempre aquele número ali. Então, é um tipo de exercício do tamanho. Segundo, você tem que começar a prestar atenção no que está acontecendo. A crônica sempre tem um pé no mundo contemporâneo, não é um espaço para crônica literária. Então, eu digo assim, a crônica é como um gênero típico de jornal de página 3. Não é aquela crônica que o sujeito faz poesia, tipo o Rubem Braga, etc., que é um outro gênero, um gênero de prosa poética. É aquela crônica que mistura um pouco de cada coisa. Se fosse dizer que é a minha linhagem, eu estou ali entre o Coni, o Rui Castro, alguns toques, o sujeito que faz algum comentário que não é estritamente político, sobre o cotidiano, etc. E aí eu comecei a apanhar. Você começa a ter o tipo de linguagem que você tem que usar. A figura do leitor é muito presente, ao contrário da literatura, em que o leitor sou só eu. Eu tenho uma liberdade absoluta. O jornal, não. O jornal tem uma certa etiqueta. Você está falando em voz alta. É como se estivesse na casa com as pessoas, no café da manhã. Você não pode escrever qualquer coisa, você não pode ser grosseiro, você tem que ser elegante, você tem que... tem uma série de sutilezas que você vai percebendo só pela prática. Você começa a ver, quando erra a mão, de repente, eu errei a mão, devia tirar isso aqui. O tipo de comentário que você faz, o foco. E aí você vai desenvolvendo um determinado tipo de estilo, uma maneira, uma personalidade como cronista. E eu acabei gostando disso aí. Eu gosto de crônica. Agora, eu estava pensando em escrever num hotel lá já, crônica de terça-feira, sobre retalhos da Copa, exatamente. Você tem o mundo também através, quando você está vivendo, não vai falar a minha próxima... Exatamente. Você tem um certo... O que, às vezes, até é problemático. Me deu um pânico. Eu estava acabando o livro do professor, por exemplo, eu tirei férias de um mês lá da Gazeta. Eu disse, olha, eu quero parar de... Eu estava preocupado com fechar o livro e, toda terça-feira, aquele negócio pendurado lá, não tinha crônica dele. Eu parei um mês para... Estava interferindo. É um negócio que auxilia a observação diária. Você começa a ler mais coisas. Tem áreas que são extremamente sensíveis, áreas de políticas, fazer comentário político. Outras... Ou futebol. Eu fiz uma, por exemplo, que era o Dentista Coxa Branca. Coxa Branca é o torcedor do Curitiba lá. O Dentista Coxa Branca. Era uma brincadeira que eu fiz com o Dentista, que era a Coxa Branca, que estava quase me matando com os dentes lá, por causa do jogo do Atlético. Isso aí ficou tão famoso. A crônica foi a mais famosa minha. Todo mundo... Teve o maior número de cartas para redação. Um dia eu pego um táxi. Um ano depois, ele ouviu uma conversa minha. Eu estava com o Cristiano, meu vizinho. Ele percebeu que eu era o Cristóvão, o cronista. Ele disse assim, o senhor é o cronista da Gazeta nas sextas-feiras, né? Eu sou o taxista Coxa Branca. Então, é engraçado. É uma coisa que só na crônica se dá isso. Literatura é demorada. Você leva dois anos para escrever, leva mais um ano para sair na editora, leva mais um ano para repercutir para os leitores. Quer dizer, hoje está encurtando um pouco, mas, se você pensar, por exemplo, na era pré-internet, eu escrevi o Trapo em 1982, levei seis anos para publicar. Ficava na gaveta, mandava pelo correio, levava três meses, aí vinha a cara da editora, infelizmente, não pudemos publicar. Eu voltava. Aí, quando sai o livro, a distribuição lenta, até você encontrar o leitor, quer dizer, é um processo totalmente diferente. A crônica é instantânea. A resposta cai já até o e-mail, lá já tem já um leitor. E aí você encontra tudo quanto é tipo, né? Tem um dos mais violentos, até o... Você vai criando um certo fã-clube, tem um... E o meu sobrinho agora montou um Facebook oficial lá. Eu não tenho paciência para ele, para manter o Facebook. Facebook é igual o animal caseiro, você tem que dar comida todo dia, né? Ficar alimentando. Aí ele disse, não, tio, vamos fazer. Ele montou, ele tocou lá o Facebook. E é uma coisa impressionante que tem de retorno aqui. Então, ele bota minhas crônicas, qualquer notícia, essa notícia aqui, estava lá no Facebook, teve 1.500 e tantos visitos. A notícia que eu ia falar aqui, acaba sendo um tipo de... Mas a crônica ali circula de uma forma bastante forte, assim, né? Cristóvão, você, de Pouso Filho Eterno, se tornou um autor muito traduzido fora do Brasil, que viaja muito, né? Você teve... Recentemente foi para a China, como eu mencionei aqui no começo, você foi à Austrália, foi até jantar na casa do Coates. Você percebe alguma mudança na visão da literatura brasileira fora ou a questão da língua, apesar do país ter se tornado um país um pouco mais presente no cenário, sei lá, geopolítico, a questão da língua ainda é uma barreira intransponível para uma difusão da literatura brasileira? Você acha que tem uma experiência muito... acho que poucos autores têm essa experiência no Brasil hoje de tantos revés internacionais que eu queria saber a sua opinião? Eu acho que a questão... Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Quando o Filho Eterno começou a ser traduzido, saiu na Itália, depois foi na França, depois começou a pipocar, saiu na Austrália, entrou na língua inglesa, eu comecei a pensar a literatura brasileira lá fora, que a gente não tem bem essa noção, né? E a primeira coisa que eu concluí é isso aqui, não existe uma imagem da literatura brasileira lá fora, ela é inexistente. Ou seja, não há uma prospecção de umas editoras alemãs atrás de o que está sendo produzido na literatura brasileira, não. A literatura brasileira só sai lá fora por acidente. Ou seja, são acidentes mesmo, pontuais, assim. Melhorou um pouquinho agora, já há mais agentes de olho, mas continua sendo uma coisa acidental. A literatura brasileira não existe. E não é só uma questão da língua. Eu acho que a imagem que nós temos lá fora, ela é muito alegre, muito otimista, as pessoas têm uma imagem positiva do Brasil, mas é mulata, carnaval, caipirinha. Bom, é só ver a Copa, ver aquele horror lá que foi aquele show de abertura, a gente já vê. Você vê que aquilo lá, aquilo foi visto por dois bilhões de pessoas. Que imagens vão ter no Brasil? É um negócio assim, o que ali mostrou, como é que a gente se vê ali, como é que a gente se reconhece com aquele desmatamento, que era tão pouca árvore ali que parecia um desmatamento. não era o... Então, tem uma imagem assim, do clichê da coisa, literariamente não existe. Você tem o Paulo Coelho, que é um fenômeno transglobal, ele não é propriamente literário. Se ele se chamasse Kennedy Taylor, seria exatamente a mesma coisa. A literatura do Paulo Coelho não está vinculada a uma tradição literária brasileira. Ela é uma literatura global de massa. Então, ele não diz nada do Brasil, nem de uma tradição nossa. É um fenômeno de massa, de uma literatura espiritualizante. Aliás, a língua portuguesa é tão pouco conhecida que quando eu brinco com as pessoas, falo, é Pablo Conejo, ou William Rabbit, entende a brincadeira, porque não tenho a mínima ideia de que coelho é coelho em português. É muito estranho. Mas a questão da língua, acho que ainda é forte. Mas não é só isso. Não, eu acho que é uma questão dessa imagem. O grande trampolim para você aparecer lá fora é a língua inglesa. E essa é muito difícil. Nos Estados Unidos, 2% ou 3% só, eles leem traduzidos. Em Inglaterra e nos Estados Unidos, só leem autor inglês. Então, é melhor você ser paquistanês e escrever inglês do que ser brasileiro. Você tem mais chance de entrar no universo da língua inglesa. Para você furar esse bloqueio, é muito difícil. O Filho Eterno entrou pela Austrália e fez um relativo sucesso na Austrália, um relativo sucesso, uma edição de 3 mil exemplares, nada assim, mas teve boas críticas, chamou atenção, saiu na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aí ganhou, entrou como um dos 10 finalistas do prêmio Impact Dublin, lá da Irlanda, que deu um salto. Quer dizer, eu entrei lá entre os 10 melhores livros publicados em língua inglesa nos anos 2010, 2011 e tal, que saiu. Então, aí começou a multiplicar a tradução, porque você entrou na língua inglesa, você é lido no mundo inteiro, é lido lá em Tóquio, é lido lá em tudo quanto é lugar, o pessoal lê em inglês. É uma barreira dura de chegar. E ele saiu daqui, o Filho Eterno, porque foi um sucesso no Brasil e começou a chamar a atenção. O pessoal começou a chamar... Por causa da China. Não foi nenhuma prospecção de agente literário e tal. Era uma menina, uma chinesa, que estava estudando no Brasil, fazendo estágio, amiga de uma editora que trabalha na editora da People's Literature, que é a maior... Quer dizer, eu falei o nome inglês agora, mas é a grande editora estatal da China. Era a época de 2009, eu acho que o livro tinha ganho um monte de prêmios aqui em 2008. Ela leu o livro, gostou, sugeriu a editora, a editora entrou em contato com a Record, entrou em contato comigo. Quer dizer, absolutamente acidental. Não tinha o... Aí, claro, passou por todas as instâncias de censura na China para ver se era... Tudo que se publica lá é oficial. E como é que funciona direito autoral na China? Porque em um país que tem... Teoricamente, eu tenho direito autoral. Dois bilhões de pessoas, se você tiver... Eles pediram desculpa para mim. 0,01% de leitura, você ficou mais rico que o Paulo Coelho. É, se eles pagarem, eles deram um bom adiantamento, foi um adiantamento bem... A edição, a editora, quando eu fui lá, pediu desculpa, disse, olha, é uma edição pequena, porque você é um autor novo, o Brasil não tem uma imagem muito forte aqui literária, então a gente vai tirar só oito mil exemplares. Quer dizer, para um brasileiro, é fantástico, para eles é pinto, né? E o livro está indo bem lá, tendo uma boa... Aliás, se você manda aquelas páginas tudo escrito em chinês, eu tenho que ir lá para o Google para traduzir, mas é muito engraçado. Aliás, você tem livros em várias línguas que você não lê, né? Sim, sim. Inclusive, edições piratas, eu descobri há três dias que eu tenho uma edição pirata na Sérvia, isso é a glória, eu acho que... Até eu vi lá a capa do livro, estava o nome, Servo Croato, eu acho a língua, porque na Croácia está para sair uma edição, já deve ter saído na Croácia, que era uma edição legal. Legal no sentido de... É, no sentido de... Teve contrato, mas é pequeno, tiraram eles pequenos, dois mil exemplares, coisas assim, eles eram um pouco de adiantamento, mas, claro, você concorda. E aí, na Croácia, eles entraram em contato, aliás, eu mandei para a gente, eu vi lá a Adriana Lisboa, que é escritora, estava lá em Belgrado, agora, na semana passada, viu numa livraria um cartaz imenso, estava lá, Cristóvão com K, e Cristóvão Tesa com Z só, e estava o livro, um pai abraçando uma criança, estava uma propaganda, uma publicidade do livro. E ela fotografou e mandou para mim, olha que legal. Eu disse, pô, eu não sabia disso aqui, eu quero botar no meu site. Aí, escrevi para a gente, a Anny Açaí, na Alemanha, ela disse assim, olha, não estou sabendo de ser edição. Eles que, há alguns anos, dois anos atrás, entraram, a Plato, a editora chama-se Plato, entraram em contato, perguntaram as condições, ela deu as condições, eles nunca mais responderam nada, e lançaram o livro assim mesmo. Então, são curiosidades. E você acaba também, nessas suas viagens, entrando, estou pegando do lado anedótico aqui, aproveitando que a gente jantou ontem à noite e descobriu umas histórias divertidas aqui. Você também acaba entrando em contato conhecendo escritores internacionais, como o caso do Coates, que a gente já mencionou aqui, de quem você foi eleitor. Daí ele te convidou, conta um pouquinho, não sei se é muita invasão de privacidade, mas ele te convidou para ir à casa dele, é um cara taciturno, soturno, ele não fala muito. Quando ele vai a congressos ou de encontros de literatura, ele veio para a Flip, ele lê um texto, ele nunca fala, não dá entrevista, não gosta de ser fotografado. E o cara é vegetariano radical, eu fico imaginando você sendo convidado para ir à casa dele, a situação meio delicada. Eu fui convidado, eu fui para Adelaide, o festival de literatura, que tem um festival de artes com parte de literatura, e foi muito interessante lá, porque era tudo de língua inglesa, praticamente tinha dois autores, uma holandesa e eu fora do mundo de língua inglesa. E o livro tinha acabado de sair, a editora que fez o convite, teve apoio do Itamaraty, eu fui para lá. E aí ele me convidou, ele mora em Adelaide, Adelaide, isso é uma espécie de Curitiba, uma cidade completamente desinteressante, tem nada, plana, é muito engraçado, porque a recepção do começo era na casa do governador, lá no Palácio do Governo. E aí você chegava ali, como escritores, tinha várias mesas, cada autor convidado para o festival, tinha o pessoal da cidade que leu o livro e você era convidado para mesas diferentes, cada escritor ficava em uma mesa. Aquilo não tinha segurança nenhuma, era o governador lá falando, um gramado verde, uma coisa bonita, um lugar assim. Até eu brinquei com o Ket, se fosse no Brasil, já ia ter uma passeata aqui. O exército já ia ter que fazer uma barreira. E ele estava muito pessimista, ele dizia assim, não, espere, espere, não é tão maravilhoso como você está vendo. É a mesma coisa, mas eu conversei com ele, como é o índice de violência que vocês têm aqui e tal? Não, tem violência. No ano passado, teve um estuprador aqui. É muito engraçado. Os bancos, você entra no banco, parece uma sapataria, não tem nada, vai direto, não tem aquelas coisas que ele está acostumado de entrar, revistar e tal. Não, abre uma porta, chega lá no balcão, troca, então é um outro mundo, é um outro mundo de você... E ele convidou para jantar na casa dele, que foi muito legal, e aí tinha mais dois escritores, era... Só que eu estou com essa memória, assim, o Frye, tem um que já teve no Brasil, um jovem escritor inglês, eu esqueci o nome agora. Frantzen, Jonathan Frantzen, não. Não, esqueci, esqueci, eu vou lembrar depois. Muito simpático, o cara, o Prito Alto, ele teve no Brasil já, e uma escritora que é ucraniana, mas mora na... Era a história dos tratores, também esqueci o nome, esse é o problema dos 60 anos, começa a dar esses brancos. É uma escritora publicada no Brasil, publicada no Brasil, exatamente. mas é um nome impossível de lembrar. São nomes assim... E aí ele foi muito simpático, a gente já chegou lá direto, muita curiosidade sobre o Brasil, ele queria saber tudo do Brasil, principalmente a questão racial brasileira, para a África do Sul, entender como é que funciona a questão racial no Brasil. Ele mora lá, ele nasceu na África do Sul e foi morar na Austrália faz tempo. faz tempo, ele se escondeu lá em Adelaide. E aí a gente conversou bastante, trocamos ideias e tal, e aí ele chegou às 10h30, ele perguntou assim, seria muito rude chamar um táxi? Depois que acabou a refeição, a sobremesa, etc., ele dizia... Ah, would be... Como é que ele dizia? Would be rude to call a taxa? A gente riu e tal. E daí, no ano passado... Eu disse, olha, se fosse no Brasil, você não diria isso aí. Aí ele teve... Misteriosamente, ele foi para Curitiba pela litercultura, eu li uma notícia inverossímil na Gazeta, quente-se em Curitiba, eu disse, não, não é possível, né? Porque ele não quis vir a São Paulo, ele foi para Curitiba e Porto Alegre, tem aquele Fronteiras do Pensamento lá de Florianópolis, lá de Porto Alegre, e o Mário Hélio, que estava organizando litercultura, juntou, fez um pool de agenciamento e conseguiu levar ele para fazer uma palestra lá, abriu litercultura lá em Curitiba, e ele falou comigo, escuta, você quer dar uma atenção, porque o cara não responde nada, não fala com ninguém e tal. Eu fui lá no Dia da Cultura, de fato, ele só lê texto, ele não abre para ninguém e tal, lê o texto e deu o autógrafo, fez uma fila de autógrafos lá. E aí eu convidei para ele almoçar lá em casa, retribuí-lo e topou, né? E aí o meu gênero é chefe de cozinha, lá do Carmina, o restaurante, eu já contratei imediatamente. Passado com a filha, que não é Sofia, é o outro nome. A Ana. E tem um netinho, agora que nasceu, agora são oito meses, o Antônio. Aí eu contratei o João, eu disse, olha, você vai fazer uma refeição vegetariana para o Ketis e tal. Ele foi lá, todo parlamentado, com roupa de chefe mesmo. Fui buscar no hotel e convidei o Caetano Galindo, que é o meu vizinho ali, o tradutor do Ulisses, que, aliás, um gênio linguístico, um grande amigo meu, tive a felicidade. Olha que prédio, hein? Tem o Cristóvão Tessas, o tradutor do Joyce lá. E tem o Cristian Schwartz que traduziu a letra Escarlate, que foi meu aluno, também é outro grande tradutor da companhia da Record, traduz o Jonathan Cole e tal. Mas o Cristian não estava em Curitiba, tinha viajado, estava na Europa. Aí veio o Caetano, que me deu uma força ali para que o Ketis não é de falar muito, mas eu consegui até fotografá-lo. Eu estava meio tremendo, pedi licença, disse que não vai para o Facebook, não vai para nada e tal. A cara meio assustada, mas eu consegui tirar umas fotos dele para ele, porque eu estava muito nervoso. Mas ele adorou. Até eu dei um livro para ele, a tradutora lá da Itália, que traduziu O Filho Eterno, mandou e-mail e disse assim, olha, dê para ele um livro em holandês, tinha uma tradução em holandês, um erro emocional, ele disse que ele lê o holandês e tal. Aí eu disse, olha, Maria Maiocchi, que ele gosta muito, que é a tradutora exclusiva dele na Itália, disse que eu devia dar esse livro para você. Foi a desculpa que eu achei para não encher o saco do cara. Era um livro pequeno. Mas ele até mandou e-mail, disse que estava lendo na viagem e tal, e ele achou, adora micro narrativas e tal, estava gostando muito do livro. Então, tem um elogio do Prêmio Nobel lá, fiquei feliz. depois eu fui levar para mostrar Curitiba, deu uma passeia, ele viu lá o... É aquela coisa que eu fui mostrar. Você viu como o turismo que eu fiz com você há dez anos atrás serviu para alguma coisa? Não, mas aí foi uma coisa rápida, ele queria ver lá o Museu Neymar, que deu uma passada, ele não quis descer do carro. Depois, o centro da cidade, a cidade antiga, mostrei ali os prédios e tal, e depois fui levar no hotel lá. Mas ele foi extremamente gentil, ele ficou muito feliz, gostou dele. Bom, Cristóvão, muito obrigado pela sua presença aqui no Segundo de Intenções, obrigado pela presença de vocês também. O próximo, a gente não tem edição em julho, porque é férias, a gente vai ter em agosto com o Sérgio Santana. Já tem um dia, Leonel? Terceira semana. Terceira semana a gente olha, vai estar no site depois, vai ser anunciado. Então, o Sérgio Santana, o escritor de romances e contos, também vai estar aqui para participar do Segundo de Intenções. Obrigadíssimo pela sua presença. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer conversar aqui. Obrigado. Aplausos Aplausos Sensacional. Obrigado.